Música Muito boa noite, guardiões. Vamos começar o 48º episódio de Rede Rigente, nossa campanha de Pathfinder RPG 1.0, em que os jogadores estão saindo lá de Sandpoint e chegando em Minkai, que é o Japão aqui do Mundo de Golarium. Meu nome é Caio e sou eu que sou conduzido da caravana. E vamos aqui introduzir os jogadores. Logo aqui, à minha direita, nós temos o Fox, jogando com a raposa, ia falar raposa Kitsune, jogando com a Kitsune Ninja, Mirayo. E aí, pessoal? Aqui é o Fox, e aí é o Mirayo. Se tudo der certo, vou lembrar tudo que eu consigo fazer com essa personagem. É difícil. E eu tô meio lerdo hoje. Mas pra mim tá tudo certo. Depois, nós temos o Vaynerd, sendo jogado pelo Max, nosso Samurai. Não, não. O Vaynerd é o Samurai, o Max definitivamente não é. E aí, pessoal? Beleza? Aqui é o Max, vocês me conhecem como GM de Era das Cinzas, e eu esqueci com o que eu tô jogando em The Slytherin. Monk Warpriest. Eu tô com o Paladino, né? É, você tá. E aqui eu sou o Vaynerd, eu... O que eu sou aqui mesmo? Eu sou um Monk Warpriest, né? É. Isso. Até a última vez que eu lembro era isso. E torcer pra saber ainda exatamente o que eu faço. Depois, nós temos a Mariana, jogando com a nossa draw arqueira, meia draw arqueira, Zandaluri. E aí, gente? Tudo bem? Olha, eu tô jogando com a Zandaluri. A Zandaluri, eu sei que ela odeia humanos e a Machalelu. Eu sei que ela atira muitas flechas também, eu tenho que saber em qual botão aperto isso. E eu sei também que ela tem magia, mas se eu usei magia em três combates nessa aventura inteira, foi muito. Ela também tem uma águia. É verdade. É verdade. Mas eu tenho dó de usar, porque eu não gosto de que matar um companheiro animal. Tá bom mesmo. Tá bom. Depois... Não pode ser um bitinho. No Elinor pode, né? Depois, nós temos o Fael, jogando com o Mago, Meio Elfo e Ori. E eu sou o Fael, jogando com o Iori. Iori, pelo que eu lembro dele, ele solta magia, que é ser um grande mago. De vez em quando faz merda, mas esse é o resumo. Em frente do nosso presidente. Depois, nós temos a Elinor, sendo jogada pelo Peppa, a nossa skinwalker oráculo. E aí, galera? Aqui é o Peppa, jogando com o Elinor. A ursa que cura. E bora lá. Ver como é que continuam as nossas aventuras. Beleza. Vocês, no último jogo, vocês estavam aqui na caravana, né? E vocês estavam contando histórias à fogueira. E vocês acordam meio que, tipo, em volta da fogueira. Vocês dormiram aí. Passaram a noite aí. E acordam todos vocês aí em volta da fogueira. Vocês meio que acordam meio que o mesmo tempo. Vocês estão dentro da Floresta dos Espíritos. É um local em que é um tanto quanto, não posso dizer, sombrio, sabe? Vocês olham em volta e vocês se sentem meio que observados. Mas estão todos vocês aí na caravana. E à frente de vocês está... A casa das flores murchas. Tipo... Vocês acordam e já dão de cara para a pagoda. Em que centenas de pétalas e cerejeiras flutuam. Como se fossem pequenos insetos que voassem em volta de uma luz. E vocês acordam na caravana. Olhando para esse local que vocês já entraram, né? No dia anterior. E vão voltar. Talvez hoje. Não sei. Isso depende de vocês. E o que vocês fazem? Vocês acabaram de dormir. Recuperaram as energias de vocês. Acho que eu definitivamente não devo estar mais fatigado, espero. Não. Você recuperou a sua condição de fatigado. Eu tenho o Restoration sobrando, cara. Quando a gente falou que vai dormir... A gente precisa voltar lá, né? Tá, só para relembrar as missões. Mas a gente tem que libertar o Templo do Mal. Matar os Onis e recuperar... Não. Matar os Onis e recuperar um Kami... Árvore, alguma coisa assim. Não. Um bonsai. Um bonsai. Tem que recuperar o bonsai, que era o objeto em que um Kami era ligado. Mas você tem que matar um Oni, que está aí dentro. Que impede que os Kami entrem aí. E descobrir o mais que vocês puderem sobre a Yuwarashi. Que é uma Ordem de Onis. Que é a Ordem de Onis que está caçando vocês. Os inimigos da Meiko. Nós fomos as transmissões de vocês. Então é descobrir coisas. Matar esse Oni. E recuperar esse bonsai. Ah, a gente tem que entrar lá. Sim, eu já estou muito preocupada com esse bonsai. Quanto tempo ele está perdido aí dentro. Logo mais o Kami vai morrer. É, se o bonsai morrer, o Kami que cuida dele morre junto. Bem, vocês foram já até o último andar da pagoda, né? No dia anterior. E sabem que tem um buraco. Daqui no primeiro andar, que dá para a parte de baixo. Vocês descobriram também nas aventuras anteriores. Que a parte de cima da pagoda. Era dominada por um grupo de aranhas. Aquele animal aracnídeo. Aquele arquitetura aracnídea. Eles exterminaram todas elas. Que vocês pelo menos acham que exterminaram. Ou não, talvez tenha alguma sobrando. Mas, mataram todas elas. E a parte de baixo da pagoda. É dominada por Mono Asakaru. Que é um Oni. É o rei dessa parte de baixo da pagoda. E eles meio que tinham uma guerra. Entre as aranhas. As aranhas. E os Onis. E esse Oni, ele tem um monte de servos. Rupi Goblins. Um monte, um monte, um monte. Bem, vocês vão até a parte de baixo da pagoda. Querem conversar com alguém antes. Eu só estou procurando minhas magias. É, eu acordei e já... Pera, meu livro. E já fui preparar as magias. Se a gente vai preparar as magias. Você percebe que a Speeve está lá do seu lado. Veio que zanzando em volta do livro, né? Que bom, Speeve. Ela está tendo com uma pina assim. Você permite que eu rabisco seu livro. Quando você não estiver aqui. Eu quero encher ele de desenhos. Puuu, Speeve. Eu queria colocar alguns desenhos nele. Mas ele é meu livro de magia. Eu não posso sair sem ele. Mas olha... Droga. Eu tenho algumas páginas especiais que eu te deixo desenhar o que você quiser. Ok. Empreste, empreste, empreste. Estou imaginando os próximos summons que vão sair. Toma. Só summons de qualidade. E ela começa a fazer desenhos assim. A primeira coisa que você vê, aparentemente, é a Elinor. Metade urso, metade Speeve. Diaga, vou ter que arrancar essa página algum dia para redesenhar isso, mas deu pena. É basicamente a Elinor com asas de borboleta, sabe? Final de contas, a seguidora é de Desna, não de Sherlyn. Exatamente. Zandaluri, você está fazendo o que exatamente para se preparar para ir para a caja das flores murchas? Ó, acordei, tomei o café reforçado, arrumei minhas armas, arrumei as flechas e estou dando uma olhada para ver onde está a Xalelu. Tentar puxar uma conversa com ela de se está tudo bem aqui na caravana, conforme a gente deixa. Se acontecer alguma coisa estranha aqui nos arredores. Ela está basicamente sentada, né? Tipo, em algum dos carros da caravana mais próximos. E ela está lá, meio que conferindo os equipamentos dela. Ah, isso é sincero. Ela fala, tudo pronto para voltar para a pagoda, Zandaluri? Sim, sim, tudo pronto. Tudo, todo o equipamento está revisado, tudo está na melhor qualidade possível. Minhas flechas estão em dia dentro do Java. Eu tenho uma coisa para você. O que? Ela pega, dentro desse bolsinho que ela tem do lado dela, o que parece ser um pequeno broche, formato de folha. Folha de uma folha verde, assim, sabe? E ela coloca no seu cabelo, assim. Ajeita o seu cabelo, assim, para deixar bonitinho. Para você se lembrar de mim quando estiver lá dentro. Ela fica meio vermelhinha, assim. Eu vou pegar a conta do cabelo dela, vou dar um beijo no cabelo. E vou falar, tenho certeza que vai me trazer a melhor sorte do mundo. Sim, espero. Vou ficar meio vermelhinha, assim. Se cuide aqui, tá? Eu sei que as coisas podem até parecer que estão um pouco tranquilas, mas essa floresta é muito estranha. Eu quero sair daqui o quanto antes. Pode deixar. Eu cuido da caravana quando estiver lá fora. Eu vou sair, botando a mão no broche, assim. Super feliz. O que você faz enquanto isso, Elinor? Se preparando para ir para voltar para a pagoda. Hum, não tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu vou... Eu vou até os ursos, vou começar a ensinar truco para eles. Aí você vê a Elinor conversando com os ursos, né? E chega alguém para você fazer um comentário. Eu acho que deveríamos trocar esses ursos por lobos. Por que não ursos e lobos? Pode ser uma boa ideia, Elinor. E vou sair para caçar. Precurar alguns lobos para entrar para a caravana. Eu vou passar isso para o Iorio. Eu tenho certeza que eu vou ficar muito feliz. Passar os recrutas, né? Mas não farei aqui nessa floresta. Não acho que terem lobos por aqui. Quando saímos aqui e voltarmos para um lugar mais normal, Encontrarei alguns lobos para nos seguir. Combinado. E você, Vaynerd? O que você faz enquanto se prepara para adentrar a pagoda? Eu estou meditando. Quando você está lá meditando, né? Imagino que é o seu espado na sua frente, assim. E você arruma a voz do seu lado. Vaynerd? Pois não. É a Meiko, né? Ah... Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que... Nessa pagoda... Vamos encontrar... Pessoas de Minkai? Pessoas mesmo, sabe? Humanoides, humanos, elfos, anões... Esse tipo de coisa. Acredito que não. Por quê? Eu não sei. Eu tive um sonho essa noite. Basicamente, eu vi pessoas aí dentro sendo... Torturadas. Por sombras. E eles pediam socorro. Não entendo. Vou ficar de olho nisso. Não se preocupe. Caso encontre alguém... Tem que trazê-lo para mim. Eles podem ser úteis para as informações e... Seria bom ter contato com alguém de lá. Mas muitos anos que não conversamos com pessoas de lá. Sim. Bem, vou deixar você aí meditando. Toma isso aqui para você enquanto isso. E ela coloca um... Uma... Um bandejinho aí com chá. Para você tomar. Enquanto ela volta lá para a caravana fazer as coisas dela. Obrigado, Amigo Sama. E você, Mirai? Como se prepara para ir para a pagoda? Em geral... Eu imagino que... Eu imagino que... Quando o povo foi dormir e tudo... E antes de levantar, a Mirai... Depois ela... Ficou na forma de raposinha. Pequenininha. E ficou rodeando a caravana inteira. Ela está observando todo mundo que todo mundo está fazendo. Por exemplo, essa... Especialmente a Amigo, sabe? Ela tem uma curiosidade para ver que... Como é realmente ela nas horas que ninguém está... Que ela não sabe que está sendo observada. Sabe? Tipo, nessa conversa que rolou dela com o... O Reiner de agora. Provavelmente a raposinha estava num canto olhando ao longe, sabe? Você deve estar numa... Você deve estar numa árvore, assim... No tronco de uma árvore, observando essa conversa de longe, assim... Você ouve uma... Pode falar, pode falar. Ela ainda está, assim... Só observando o pessoal e conhecendo ele, seus poucos. E se você ouve uma voz ao seu lado... Tipo, sentado na árvore, também... Um garoto. Se eu não tinha visto ele aí antes... Ele aparece do nada, assim... Sabe, do seu lado. E ele dá um sorriso grande, assim... Ele fala... Vejo que está interessada na senhorita Amigo. Senhorita Mirayo. Vejo que você é um jovem de muitas habilidades. E psicopata. Sim. Algumas pessoas são ninjas aqui. Você não é a única. Eu não sei exatamente sobre esse termo ninja, mas... Eu fui treinado pelos... Pelos camis. E o que tem achado desse grupo de pessoas que você está seguindo? Eles, em geral, me impressionaram bastante. Eu acredito que eles são muito mais podesaurosos do que eu previ. E o que fará depois que terminarmos de... Diga? Apesar que... Eu acredito que eles ainda vão precisar de muita ajuda para resolver esses problemas com os homens. Imagino que sim. Essa história vai longe. Os homens existem desde que eu era uma criancinha. Ele é um sorriso. Virar e olhar para ele. Ok. Virou a cara de criança mesmo. Beleza. Quem que vai puxar o carro para a caravana? Para a pagoda? Quem vai? Bora, pessoal. Que é onde todo mundo ir. Quem de vocês faz isso? Eu posso fazer. E ele definitivamente vai mexer na olhada do grupo. Eu vou juntando as pessoas para ver se todo mundo já está preparado e se a gente pode retornar. Beleza. Vocês se reúnem, enfrentam a caravana, né? E seguem em direção a pagoda. As pessoas precisam de vocês ao longe, assim, dando tchauzinho, dando boa sorte. E vocês cinco, né? A caravana está em um penhasco, assim, tipo, um barranco, um barrancão, na verdade. Vocês descem esse barranco e vão em direção a pagoda novamente. Chegam lá. As portas ainda estão abertas. Vocês deixaram-as abertas no dia anterior. E tem aquele grande buraco no chão, né? Para... Por onde, descendo por aí, chega no andar de baixo da pagoda. Vocês vão fazer como aí? Vai ter alguma mais short, vocês vão entrar todo mundo junto, vocês vão tentar fazer isso de maneira mais cuidadosa, vão todo mundo de uma vez. Qual é o approach de vocês para andar aí? Cara, eu não sei, mas considerando que a gente já explodiu o andar de cima inteiro, acho que stealth não deve rolar. Eu queria... Existem duas diferenças. Só porque a gente explodiu o andar inteiro, não quer dizer que a gente não precise começar explodindo o andar de baixo. Pode tentar descer em stealth ou algum tipo de invisibilidade mágica, sem o menor problema. Tentar não agride ninguém. Eu sei que eu vou procurar por armadilha, porque só teve armadilha para o piso de cima, eu estou esperando a mesma coisa para andar de baixo. O que eu ia perguntar era se... É, tipo, a Miral ainda está vindo na família de raposos e ela está rondando aí, farejando as coisas. Eu quero ver se alguém passou aí desde a última vez que a gente estava aqui, sabe? Olá! Perception para mim, Fox. Eu vou procurar rastrozinhos mesmo. O povo. Ah, não. Você não percebe nenhum rastro, não percebe nenhum cheiro adicional aí de ontem para hoje. Então, provavelmente, ninguém passou por esse buraco nos últimos dois dias. Na pior das hipóteses, se vocês preferirem, eu posso descer, chamando o máximo de atenção possível, e vocês descem em seguida, atirando em qualquer coisa que atirar em mim. Miral? Ah, prefiro que ela tire coisas em você. Mas, bom, o que eu quis dizer naquela hora é que... Por mais que talvez a gente consiga e... Bom, furtivo? Eu não acho que a gente consiga pegar eles totalmente de surpresa. Provavelmente, se tem atenturas lá embaixo, elas já sabem que a gente está por aqui. Elas já devem ter se preparado. Uau, não sei. Não sei como é lá embaixo mesmo. Mas eu concordo que... Precauções a gente precisa tomar. Fazendo a lua, ele pode continuar procurando as armadilhas, e aí eu posso continuar procurando horas mágicas, mas... Ah, não sei. Vamos ver o que acontece. Mas sempre é assim que a gente faz. Caio, como que parece, Desildo? Ah, parece ser bastante extensa. É basicamente um buraco, como se fosse um chefe de um elevador, sabe? Um grande buraco, que mais embaixo parece tornar uma escada bastante rústica. Uma escada circular bastante rústica. E ele parece ser bem extenso, assim, sabe? Pelo menos uns... Innes e 20 metros de... Entre a... Onde vocês estão e a parte de baixo. Vocês não conseguem ver o fundo bem. Beleza. Eu acendo uma tocha, taco no buraco, e pulo logo depois. Beleza. Mas alguém vai assim também? Se eu tiver problemas, eu aviso vocês. Eu vou escalando. Se tiver comum, descer escalando. Tem. Você vai chegar mais devagar só, mas tem. Mas dá pra descer pulando sem tomar dano? Não é tão fundo assim? É, vocês vão tomar uns dois e vocês dão de queda. Se vocês pularem por aí, não é tão terrível. Então a gente tem que fazer aquela pergunta que a mãe sempre fez. Se um amigo pula no buraco, você pula também? Olha, se seu amigo pula água. Não é? Eu deixo de escada. Beleza. Então o Wendor vai chegar primeiro. O Zandor vai pular ou vai descer de escada? Eu vou descer de escada. Beleza, eu imagino que eu mirar e eu... Também vai descer de escada, né? Eu tenho uma varinha de Feather Fall. Se vocês quiserem, eu uso. Olha! Só se vocês quiserem. Eu tenho um anel de Feather Fall. Por isso que eu faço merda. Não é por isso que você faz merda. Você faz merda porque você tem um wisdom baixo. O anel de Feather Fall foi só uma coisa que a gente fez pra te ajudar. Ah, é. Acho que o Wendor passou com mais wisdom no grupo. Esse é o... A div tá feia, pois, hein? Esse é o anel de queda do super-herói. Ah. É. Nossa, o que que me veja dele agora? Beleza, então o Wendor pula. Quem mais vai chegar lá rápido? Quem quiser chegar, eu faço chegar. Então, beleza. Eu vou pular também. Me ajuda aí que eu vou fazer a queda de super-herói junto do Vaynerd. Quer saber? Eu peguei a varinha e tá aqui. Puf, tá com todo mundo com Feather Fall. Quem quiser pular, pula. Eu tô indo voando. Beleza, hein? Então vocês pulam aí embaixo, né? Formação de Super Sentai. Com isso. Se analisar bem, a Elinor é o Ranger Branco. Pela armadurinha do... Só pra gastar. Depois de uma descida vertiginosa, o poço, aparentemente terminável, finalmente encontra seu fim. Os degraus tortuosamente estreitos do poço se alargam em enormes escadas, com lajes de pedra, que descem abruptamente em uma ampla câmara de paredes lisas. A sala se alarga à medida que se sobe para o nordeste, terminando em uma vasta muralha de enormes blocos de pedra. Portas duplas de ferro enferrujadas, clamejadas de lanças com pontas ensanguentadas, oferecem uma paisagem única pela parede. O ar quente, quase sufocante, com o cheiro de... O ar está quente, quase sufocante, com o cheiro de... O melhor de trabalho árduo. Ok. Foi bonitinho. É bonito esse negócio, eu gostei. E assim que vocês chegam aí, pode aumentar um pouco o zoom, acho que dá pra ver em tudo aí, provavelmente, pro longo de uma saída. Quem falhou no cheque de spot pra achar as escadas? Eu pari, eu tinha opuscado. Cara, assim que vocês entram aí, vocês chegam com uma tocha em mãos, né? Então vocês, obviamente, chamam a atenção. O local é 100% escuro, não tem nenhuma fonte de luz aí visível pra vocês. E quando vocês caem aí com uma tocha na mão, né? A tocha do Vaynerd, obviamente vocês chamam a atenção de quem quer que esteja lá. Vocês veem aqui na parede duas criaturas que parecem ser humanos, né? Coberto do que parecem ser sangue deles próprios, com roupa bem suja de sangue. E eles estão meio que amarrados às portas aqui, no local. E cheio de machucados pelo corpo, parece que foram torturados. Estão amarrados no portão. Tem várias lanças, enfim, cada essa muralha aqui na frente. E essas lanças, elas estão todas com cabeças. Aparentemente, de criaturas humanoides também fincadas nelas. E assim que vocês entram aí, vocês ouvem um grunhido. De alguém falando em Minkai, né? Alguma coisa como, matem as aranhas! E vamos para o combate. Estamos safe. Acho que eles acham que é a gente, aranha. Eu olho para trás, procurando os aranhas. Kai, deixa eu perguntar. Diga. É para estar um som de fogueira, no fundo? Não. Mais ninguém está ouvindo? Não, não. Ai, pane meu aqui, então. Vou dar um F5, rapidão. Tem fogueiras aqui, mas a fogueira, ela é... É, só quando vocês estão perto dela, sabe? Vocês deveriam estar ouvindo. Não, eu acho que se fosse uma fogueira que a Maria não estava ouvindo, A Maria não era aquela que a gente estava no acampamento. É possível. O homem não saiu. Beleza. Podem o relativo de vocês. É na mãozinha. Como que eu faço isso mesmo? Na mãozinha. Na mãozinha, eu clicar no seu token, e deve ter um botão lá em cima de iniciativa também. Se você achar mais fácil. Eu acho o botão da iniciativa mais legal. Mais fácil. É um clique só. Quem lembra dessa música? Que música? Que combate que você toca agora? Tá baixinho. Tô subindo aqui. Agora aumentou. Eita, nossa. Essa é a música do Jedi, gente. Que a gente usava em contábil de gerações lá. Beleza, todo mundo rolando iniciativa já? Sim. Beleza. Primeiro agir a vocês, Adaluri. Eu não tô vendo nenhum inimigo onde eu tô. Eu não enxergando nada? Para, os Andaluri tem, mas eu não escuro ou não. Eu tô vendo um cone, mas aqui dentro desse cone eu não tô vendo inimigo nenhum. Tem duas pessoas na portinha. Sim, em teoria. Bom, eu vou andar. Deixa eu ver aqui. Talvez você tá jogando melhor agora. Ah, agora eu tô vendo. Tipo, as pessoas na muralha, elas são cobertura pra você, tá? Porque elas têm bem nas amigas da muralha lá. Essas pessoas, essas criaturas em cima da muralha que vocês estão vendo, são o que parece ser o Robi Goblins. São isso aqui. Ah, eu vou dar um full ataque em um deles. O meu arco alcança aqui? Alcança, alcança sim. Beleza. Agora, a gente vai ficar. Só que eles estão usando arcos, ao invés dessa massa aí. São Robi Goblins com armadura oriental. Eles têm essa massa na cintura, né? Mas eles estão com arco e flecha na mão no momento. O botão do ataque é onde? É no Sakurano Daykill mesmo? Uhum. Eu não sei como vocês fizeram, mas eu acho que sim. Aqui, você escolhe... Depois você clica no ataque, você escolhe os modificadores, né? É, eu acho que nele só consegui até rodar os modificadores. Eu não mandei rodar. 2-1s, menino do céu. Qual você atacou? Como é que eu marco? Você pode clicar... Você pode clicar... Botão direito... Alt e clicar, eu acho que funciona. Acho que funciona. Alt e clicar, funciona. 2-1s é triste. Ah, esse aqui, né? Deixa eu contar o MS que eu também não sei. O MS é 20. Não é grande coisa, não. Você errou os 2-1s, porque foram 2-1s. Mas você acertou o que causou 5 de dano. Então você dá um tiro nele. Você tem algum... Algum... Ódio contra essa galerinha específico? Não, não específico, não. Beleza. E você acerta ele lá e causa um dano baixo. Ainda não conheci o suficiente pra odiar, mas... Conhecerei. E, tipo, você tira 3 flashes, as duas batem na barricada da muralha, né? Tipo, ele tá meio que escondido ali atrás. A outra sai até ele em cheio no ombro. Em vez desse cara aqui de baixo... Ele se aproxima aqui da muralha. E ele vai mirar... Como ele não conhece vocês exatamente, ele vai mirar... Acho que no Vaynerd que tá mais próximo. Então ele mira em você... E atira, Vaynerd. A gente dá um full ataque. Um 24 te pega? Não! Beleza. E ele te ataca, né? Com os tiros e, tipo... Você esquiva de um... Tô flat footage, não tô? Tá. Se você ficar flat footage, você toma. Se você pica ainda. Então... Só toma o dano. Foi 11. O dano foi 4. Foi 4? 4. É verdade. 11 é o de cima. Tem razão. Tem razão. Beleza. Vem desse outro cara aqui, que tá aqui em cima. Ele faz a mesma coisa. Ele mira em você, Vaynerd e atira. Cara, confesso que eu só tô vendo um outro agora. Rapaz, você tem os dois ataques dessa vez. 9 e 9 de dano. Só dá uma playa em você em cada um dos ataques. Esse aqui, ele não tá chegando em você, porque ele tá muito longe. Ele anda até aqui. E como ele andou, ele não consegue dar um full ataque. Então ele só anda até aqui, para. Sua vez, Vaynerd. Eu vou começar o turno castando Iron Skin, que eu apanhei muito. Se bem que... Não, isso vai atrapalhar. Eu vou usar... Eu esqueci completamente da minha habilidade. E castar Iron Skin. Faz uma breve pressa, rápida, assim... A sua pele se transforma em metal. Só ver aqui... Eu achava que eu perdi a move com ela. Mas acho que eu não perco, não. Acho que é Swift, não é? Não, não. Eu achava que eu perdi a... Ela mais lenta com a magia? É. Acho que não. Esse aumento só é CA, né? Não sei se tem mais algum outro efeito. Acho que dá bônus na armadura natural, não é? Isso. Ah, eles em cima da muralha, eles têm cobertura, tá? Porque eles estão meio que atrás das ameias lá da muralha. Ah tá, isso daqui é uma porta, então. Isso. É uma porta de ferro duplo aqui. Beleza. Ok. Bem, é que eu não estou vendo eles. Eu só tenho mais ou menos uma leve noção de pra onde o Zandaluri atirou. Certo. Então, eu vou... Andar, no pariu do novo movimento. E quando eu enxergar alguma coisa, eu provavelmente atiro. Beleza. Você não está enxergando porque a Zandaluri está com o famoso lowlight vision de elfo. Ela vê duas vezes mais longe que você, por conta disso. Por causa da luz. Na verdade, ela tem dark vision só de 60, né? Por 120, né? Por ser draw, não é isso? Eu acho que é 60 só, não tenho certeza. É 120? 120. Não sei, deixa eu achar onde está isso na ficha. Eu acho que draw era 120. É que ela é meio draw. É que ela é meio draw. Ah, draw é 120, meio draw, não sei. É metade, não sei. Eu estou falando para falar. Beleza, você está colocado. Eu cheguei e vi alguma coisa. Eu marquei ele. Beleza. Você, tipo, disparou sua flecha nele e acertou. Causou o 4 de dano. Vez desse que está aqui atrás. Não sei se você está vendo ele, mas o que está aqui atrás, o guerreiro 5, olha para você e fala Ele está enxergando flechas! As aranas estão mais inteligentes do que nunca! E dispara em você. Um arranjador de flechas também. Eu tenho alguma mobilidade com arco específico, porque eu não estou dando nada aqui. Olha, foi 25 e 31. Se eu não está mais certo, você diz que você aumentou por conta da magia. Algum te pega? Eu acho que não. Minha CA está em 34 nesse exato momento. Cara, as duas taxas batem na sua pele, mas com a sua pele agora feita de metal, apenas batem, quebram a ponta e caem no chão sem conseguir ferir a sua carne. Sua vez, Elinor. Eu vou andar. Os malucos que estão no portão estão machucados, né? São dois humanoides, assim, desacordados e extremamente torturados, sabe? Você vê cortes pelo corpo, sangue jogando, espetos enfiados em algumas partes do corpo. Estão bem, bem ruins. Ah. Vamos ver se eles estão vivos ainda. Então, Elinor dá um passo pra frente, grunha alguma coisa em urs 6, e a energia luminosa de cura aparece, afeta no Vaynerd, e os dois pessoas de origem oriental na muralha. Eles acordam nos olhos e começam a gritar de horror. sabe, sem ter o que está acontecendo. Mas, acordam. Miraiu, sua vez. Eu vou... Eu vou pegar a defesa total, e vou andar, basicamente. Então a Miraiu, tipo, entra em posição defensiva, eu vou pegar a carta virada pro lado, assim, sabe? Fica aí. Beleza, essa pessoa aqui, não sei se ela está enxergando vocês. Opa! Tem uma luz ali, sem querer. Acho que ninguém, tá vendo ninguém aqui. Ela apenas anda pra cá, dentro dela e para. Tipo, uma dúvida, o Vaynerd tá com uma tocha? Está, ah, então tá vendo o Vaynerd. Tá, ok. Agora na verdade é light. Ah, tá. É pra ter uma... Eu taquei uma tocha no chão, ali, onde o povo tá, teoricamente. Onde a gente desceu. Então é pra ter as duas coisas. Certo. Eu só tinha que ver todo mundo que tá aí agora, porque o Vaynerd foi na frente. Antes de ele ir pra frente, eu não tava vendo ninguém. Beleza, agora tem... É pra ter a luz do Vaynerd e a tocha ali atrás. Tem uma... Tem uma brancinha aqui atrás? Tá, né? Tem. Tem uma bolinha bem fraca. Beleza. Tá fraca? Não, é porque a luz do Vaynerd é tão forte que a outra fica meio sumida. Ah, tá. Eu acho que tinha que colocar alguma coisa... Algum filtro daqui do próprio... É pra escurecer um pouco o cenário. Aí a luz nivela. Eu acho que é isso. Tá bom. Mas eu vejo isso. Mas tá... Tá funcionando bem. Dá pra enxergar a luz do Vaynerd, dá pra enxergar... Sim. Vocês aí atrás. Bem, a... O cara aqui atrás, agora... Tá vendo? Tá vendo o Verde aqui? Tem um contexto que está com a luz nele, né? Ele atira em você, Vaynerd. O ataque. Rapaz, eu falei tão bem os dados e... Bateu na sua pele de pedra. De pedra de metal e cai no chão. Você agora... Praticamente prova de balas. Esse cara aqui percebendo que ele não está sendo efetivo, né? Ele recebe o Mirai em outra pessoa. Ele vai o Mirai em uma das pessoas aleatoriamente. Um vai ser a Elinor. Dois vai ser a Mirai. O três é a Andalúra e quatro é o Iori. Ele vai ser a Elinor. Então, ele basicamente... Tira em você, Elinor. Nada. Nada, né? Um ele errou muito feio, o outro ele erra. Sua vez, Iori. Tá. Aqui mesmo. Eu olho para esses que estão aqui e, tipo, dou um cast de uma magia para eles. Eu aumento dessa da magia, tá? Glitter Dust. Em quais fão? Nesses três aqui. Debaixo. Nesses três aqui de baixo. Pega os três? Pega. Pega. Beleza. Odei para o primeiro. Odei para o segundo. Odei para o... Cara, aí você joga a luz ali nele. E eles ficam cegos. Consegui fazer ao mesmo tempo os dois? Não? Que triste. Acho que dava para fazer isso ao mesmo tempo para duas pessoas. E as três estão cegas. Gritam lá. Um lá atrás. Para o Pérez e o Cub Goblin. Para vocês. O noturno. Só vencendo a Luri. Vamos lá. Vou continuar atirando no mesmo que eu estava atirando antes. Beleza. Você levanta o seu arco, mira nele e atira. Você tocou no meio. Qual foi mesmo? Foi esse aqui, né? O de cima. O cinco, né? O de cima. Ah, aqui de cima. Tá, o quatro. Deixa eu ver quanto é minha SA. SA é 20. Você só errou esse 16 aqui. O resto acertou todos. Beleza. Não sei por que enche ele de flechas, mas ele ainda vive. Beleza. Vez dele. Ele, contrariado com você atacando ele, resolve atacar você. Então ele mira em você o arco e atira. 28 te pega. 16, acho que não. Eu acho que não. Onde é que eu vejo? Clica no seu token. Save defenses. Eu rolei aí. Sua sai é exatamente 28. Então 28 te pegou. Pegou. Então é só clicar em apply lá no ambiente do Rul. 28. Beleza. Troca de tiros. Era outro cara, né? Beleza. Era o cara que estava cego que eu tinha feito. Beleza. Esse cara que está cego agora. O Bertilio sem querer a ordem. Ele não faz nada. Apenas fica... Um minuto por nível. Mas todo turno ele pode rolar um teste para ver se ele passa. Dá a cegueira. 1. Beleza. Aliás, um round por nível. Desculpa. É esse que está aqui na frente. Cara, esse aqui ele está vendo tudo isso. Ele vai atacar a Mirai, eu acho. Ele une você e atira a Mirai. Está bem na cara dele, você sabe? 20 e 21. Algum te pega? Nenhum. Ela esquiva os dois. Sai rolar. A Mirai abaixa a cabeça, rola assim. Dá um calma e a Mirai bate no tronco e ela apareceu para o lado. Sua vez, Vaynerd. Cara, tem alguma maneira de subir, de escalar esse negócio? Dá para escalar normal, né? Vamos fazer um teste de escalada. E ele tem mais ou menos 20 pés de altura. Algo em torno de uns 6 metros, mais ou menos, de altura. Beleza. Então, é porque eu não estou com as habilidades da Sora no Ken aqui. Você pode usar ela para transportar para lá, se você quiser. Ela tem aquele light step, né? É que aquilo era um o que? Era uma move action? Era. Era sim. Meu Deus. Tá, então eu vou... Largar o arco, sacar a Sora no Ken, e fazer um lightning step. Você lembra a distância do lightning step? 30 feet, não é? Ah não. Eu acho que é magia. Só olhar a magia, light no step. Eu não sabia que tinha uma magia. Eu queria que eu peguei light step, peraí. Essa magia não tem? Tem. Storm step? Pode ser. Não. É, baseada nela. Pode não ser exatamente igual, mas é baseada nela. Storm step está aqui. É 25... Não, essa aqui não. É 25 mais nível. Está do nível. Então deve ser uns 40. Mais ou menos. Não, bem mais que isso. Tem que pegar os itens e colocar aqui depois. É, mas vai ser o suficiente para chegar ali nele. Depois a gente vê. Eu vou colidir com a parede se você não me levar para lá, cara. Beleza. E você, tipo, aponta a espada para lá, se transforma num trovão e... Aparece aqui na frente dele. Olá. Ele... Ah! Pula para trás assustada, se não esperava isso de você. E como no última swift action, eu casto divine favor. Esse foi o meu turno. Isso é uma ação de movimento, tá? Na sua magia. A magia é padrão. A sua noquinha é movimento. Ela é melhor. Você pode atacar ainda se você quiser. Ah, mas eu tive que sacar a arma. Ah, ok. Tudo bem. Então foram duas. Movimento e action. Então, lá. Você sobe aí em cima e... Está se bufando cada vez mais. Beleza. Cara, esse cara aqui agora que você está aqui em cima, ele... Ele faz algo parecido com você. Ele larga o arco, saca, amassa e corre na sua direção. Ah! Aí... Se tem algum benefício específico para lidar com isso aqui. Ora, ataque. Nada muito grandioso. Acho que ele nem vai utilizar, porque ele sabe que você tem pele de aço. Então, ele te ataca com a... Com a morning star dele. Cara, e ele bate com a morning star em você. Começa a vibrar, assim, o metal da morning star com a sua pele de metal também. Nada acontece. Elinor, sua vez. O Gainard parece que está bem vulnerável, né? Uhum. Então eu vou... Eu vou só me aproximar aqui. Opa. Opa. Tem que eu não to... Ah, tem que eu tomando. Vamos. O pessoal chega mais perto. Dois movimentos. Acabou. Beleza. Peraí que eu mexo na configuração aqui. Eu fiquei meio beleza. A gente voltou no novo. Beleza. Próxima gira é... Karak 3. Cara, ele atira em você. É, sou eu. É, é Miraiu? É, eu terminei meu turno. É, eu clalei é Miraiu. Tá. Pode ir Miraiu. Você é bom. É, eu passei no stealth. Com trocar esse. Você parou. Você terminou o seu turno. Você clica no botão. Ok, ok. Eu cliquei. Não, eu cliquei. Ah. É... Pode ir Miraiu. Esse cara aqui. Eu consigo ver ele claramente. Em cima da ponte. É uma pontezinha na muralha. Né? É, exatamente. Uma pontezinha de madeira. Que tipo, passa e sai na muralha. Tá. A Miraiu, como você pode ver. Ela tem um lequezinho na mão, né? E tem uma Kukri na outra. Aí ela sai correndo pra cá. Aí quando ela chega mais ou menos por aqui. Ela usa o leque dela. Ela dá uma balançada. E aparece uma onda de vento. Que bate nesse cara aqui na frente. Como se fosse... Uma... Como se fosse uma mão invisível empurrando, sabe? É essa... É essa magia daqui, ó. Você full hand. É basicamente um bulrush. Beleza. Ah... Pode rolar o bulrush dela. Mais oito de força. Mais um pro C large. É. É vinte e dois. Que é... Acredito. É o livro de configurador do item. E... Mais esses nove aí. Certo. Então, pode rolar. Obrigado, Dado. Foi meio ruim. A minha... O CMB não deve ser muito alto, não. Vou sentado. Você jogou ali pra trás. Foi suficiente pra jogar ali pra trás. E você joga ali pra trás. Ali... Uaaaaah! Pra gente livre. Ah, foi quantos? Vinte e cinco, né? É, você jogou ali pra trás. E... Ah... E ele caiu aqui. Ele tomou... Dois e seis de dano de queda. Tomou nove. E ele tá no chão. Apresa a muralha. Isso foi estranho. Beleza. Ah... O próximo agir. Estranhamente... Ah... Ah... O vento ainda tá logo. Tá aqui, parado. O vento tá aí ainda? Ele fica aí? É, ele fica. Três em rodadas. Ok, ok, ok. Ah, isso é o... Desenhar. Eu não tenho tokens pra esse tipo de coisa aqui. Normalmente eu teria. É uma mãozinha pra colocar aí. Então eu vou só... Desenhar um quadradinho aqui. Você pode desenhar, eu acho. Beleza. Você consegue mover ele? Sim. Não. Consigo, se precisar. Tá bom. Beleza. Agora é a vez desse que tá aqui atrás. Cara, ele vai tentar atacar você. Ah... Ele noor. Tá bem esse próximo dele. Tá cheio de will. Ah, é verdade. Ele tá cego. É a última coisa, né? A última coisa? É. Acho que sim. Ah, então... Nossa, que maldade. É. É. No final do tempo dele, ele... Pode até tentar me atacar, mas eu vou tentar atacar onde eu tava lá antes. Ele tá cego. Ele tá... 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 Só a vez, Yorin. Ah, cara. Já que ele resolveu comprar a briga, invisibilite em mim mesmo. Tchau. E você some. E ele pisca de novo. É MERO! E tá pra você. O Louturno usando a Luris. Só a vez. Só pra gastar. Ok. Deixa eu pensar. Esses bichos tão mais... Parecendo mais parrudo mesmo do que o normal? Ou a gente que não tá acertando muito? Só por os dois. Te falta ódio. Me falta ódio. É verdade. Exatamente. Eu vou tentar atirar nele de novo. Com full attack. Eles são como isso do que deveriam tá, sim. Vocês estão corrigindo isso. E você acertam todos os golpes dessa vez. Sei não, hein. Aquele 41 acho que não acertou não. Não, né? E você, tipo... Crava ele de flechas. Várias flechas nele. Ele ficou bem machucado. Mas ainda... Ainda vive. Mas tá bem próximo de morrer. Beleza. Vez do guerreiro cego. Ele vai tentar voltar a enxergar. E continua cego. Vez do que tá lá com o Vaynerd. Bastante machucado. Ele destaca a Morning Star dele. Ele te dá um full attack. Vaynerd. Ah! Sim. Tipo... Você bloqueia um golpe com a sua espada. O outro acerta em você. Mas só pele de metal. Você não sente nada. Vez do cara que tá lá no chão. Ele fica muito puto com isso. E anda até aqui. É tudo que ele pode andar. Tentava subir pra escada de novo. Venner, disse uma vez. Lembrei de um jogador. Não lembro quem era o dono do personagem. Que foi na... Em Hell's Vengeance. Que é aventura quando se fosse na casa da árvore. E aí toda hora ficavam derrubando ele. E caí. E tinha que ir subindo de novo. Era um músico. Era um músico. Coitado do músico. Cara, eu full attack. Se eu matar o cara no primeiro golpe. Eu bato no da esquerda. Beleza? Beleza. Ou não. Beleza. Rapaz, o segundo teria matado ele. O segundo golpe. Primeiro não matou. Mas você faz um corte bom nele. Bastante forte. O segundo não. O dano elétrico eu tava contando aí. Tá. Beleza. E você faz um ataque nele. Mas ainda não o mata. Ah. Rolou o turno. É a vez de quem? Desse cara aqui. Ele joga o arco fora. Ele saca... A Morning Star dela. Eu acho que sacar a arma já tem que oportunidade, não? Eu acho que esse daí já tava com a Morning Star, não tava? Não. Esse aqui tava com... Esse aqui tava... Não. Isso aí. Não lembro. Peppa. Eu acho que ele chegou agora aqui em cima. Bem... Eu já não tô contando pra você, né? De quando ele sacava a Morning Star. Ah, peraí. Ah, essa foi boa. Só não conf... Não, confirmou sim. Confirmou sim. É da que eu falo o meu convite também. Basicamente, faz um belo ataque nele. Corta boa parte da barriga dele quando ele sacava a Morning Star. Ah, e dá um passo pra trás assim, meio perdido. E te bate com a Morning Star. Um ataque só. Não tem nada, cara. Tipo, isso é praticamente indestrutível aí pra esses caras. Só vê, Drenor. Voando até aqui. Descate! Descate! Você ouve da muralha. Eu olho pra trás e grito... Descate! Começam a mar! O que foi a que a Lidor falou? Eles tão gritando alguma coisa. Pediu pra ursa socorrer-os. Descate! Começam a mar! Eu escolhi os inimigos, tá? Mas eu... Curzo uma noite também. Cara, eles já tem um overhealing. Agora eles são que o ponto de vista é extra, né? Só que tu... Porque a cura anterior já tinha dado a vida máxima deles. Ah, eu não sabia que eles já estavam tão fluos. Só tô tentando ajudar aqui. Eles tão meio... Eles tão meio com problemas de... Que eu posso dizer. Você tem que usar heal pra curar ele, sabe? Você tem que ficar a perna machucada e coisas assim. Mas isso me curou, né? Arigatou! Isso te curou. Curou, curou. Arigatou! Como a Sama! Ganha quando devia te parar. Beleza. Ganha. Não sei se tem um limite, Peppa, mas ganha, né? O que? Ahn... Esse daqui não, porque é... Ah, tá. É normal. Se fosse magia, dava. Aí era meu nível. Ok. Beleza. Sua vez, Mirail. Ok. O que é exatamente essa coisa gigante aqui? Isso aí é basicamente um... Óleo quente. Hum! Se eu der o banho no rest início, o que acontece? Você joga óleo quente na pessoa ali. Eu tenho a toda hora que causa aqui anotado. Porque era uma estratégia dele, caso você chegasse perto da muralha. Interessante. Eu... Eu direciono o duvido pra lá, moleque. Cara, não dá nem rolar o dado. Não tem segredo nenhum pra fazer isso aí. Ahn... E você basicamente faz... Cola o negócio, né? Já olha a agulha quente nesse guerreiro aqui. Deixa eu ver o dano que isso aqui causa. Pera aí. Ahn... Tem informação aqui, não tem? Tô muito linda, diga. Tinha esse óleo quente aqui contra o relógio de dano. Ah, sim. Só o luminador do ar uma vez por dia. Ah, tá aqui. Rapaz. Eu tenho que colar o reflexo 15. Eu tava tirando um gato de trás do monitor, por acaso o caldeirão tá rolando reflexos 15, é isso? Não, o... Não, o... O hobgoblin. Ah, ele toma metade do dano. Tomou 11. Ele pula pro lado, assim. E eu tenho medo de me mover pra apertar o mandato. Beleza. Ah... Em vez do hobgoblin... Em vez do hobgoblin... Ahn... Cara, ele vai... Tá cego ainda, né? Só... O Halloween. Só Halloween me odiçoa o mago que deixou ele cego. E ele continua cego. Vem desse cara aqui. Esse que tá vendo ainda. Ele queria atacar o Yuri, mas como ele não viu o Yuri... Ele vai atacar a pessoa próxima do Yuri lá atrás, a Zandaluri. Ele... Mira o arco pra você e atira a Zandaluri. Dois tiros... Voam em sua direção. Duas flechas vão até você. Eu acertei o 30 ali. 9 de dano. Beleza. Eu só vou andar lá pra frente. Tipo... Não vou fazer muita coisa não. Beleza. Zandaluri. Sua vez. Assim que você, tipo... Olha pra combate e tal... De repente você olha... Pra aquele token. Aquela folha. Que a Xerilu deu pra você, assim. E quando você olha aquilo, você se lembra da Xerilu. Você se lembra o quanto ela odeia o Robi Goblins. Goblins de maneira geral. Aquele ódio dela, assim... Pro Goblins desde muito tempo. Você acabou de ganhar a Nidin Bonito Goblins. Mais 6. Uau. Eu lembro só do rostinho dela, cheio de ódio. Imagina ela matando várias coisas, o sangue voando. Meu coração se enche de alegria e eu consigo odiar os Goblins junto dela, entendeu? Porque casal que odeia junto, que odeia unido, permanece unido. Lindo demais. O ódio, o amor junta, mas você não conhece o ódio, é muito melhor. Exatamente. Beleza. Você acertou tudo. Você tá com a qual deles? O mesmo dia antes? Ele tá vivo ainda? Eu termino de matar. Primeiro golpe você mata ele. Tá. Medicamente. E daí eu vou atirar nesse outro, no 3 ali embaixo. Porque aquele outro ali já tá coberto com os dois juntos. Qual que é o 3? O que tá vindo ali embaixo. Certo. Então vamos lá. Apply, 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 apply e tira 18. E você acerta todos os tiros e craveja eles. O dano tá sendo bastante forte no momento. Esse aqui tá cego. Rapaz, achei que ele ia ver. Ele continua cego. Vez de qual agora? Tá morto, né? Esse aqui só morre. Vez de que tá oculto aqui embaixo, ele novamente anda duas vezes. Ando até aqui. Sobe de novo. Sua vez, Vaynerd. Boa tarde. Boa tarde. Você acerta o primeiro golpe. Causa 24 de dano. E você acerta o segundo golpe com firme o crítico e corta ali em dois. Eu não tava usando a arma com as duas mãos. Esse era o primeiro. Agora o dano aumentou substancialmente. Você corta ele em dois com o seu segundo golpe. Você faz um primeiro golpe, assim, tipo, ele manda ele pra trás, ele perde o equilíbrio, e o segundo você corta ele em dois. Um trovão, assim, que ele cai. Tem como tirar isso? Tem. Tipo, você tem que fazer um teste de heal pra tirar ele sem machucar. Tem. Tem sim. É mais fácil fazer depois do combate. Beleza. Eu só faço. E daí você não tem perigo de errar, se você depois do combate. Miraiu, sua vez. Opa, beleza. Opa, a muralha é muito alta. É, seis metros, vinte pés. Nossa senhora, é alta. Ah, vinte pés, hein. Tem climb speed? Não, eu ia correr e tentar pular, mas. Pra tentar dar uma adiante. Eu vou, nessa rodada, eu gosto basicamente de me movimentar e tentar pular, sabe? Beleza. Então, a Miraiu vai correndo pra lá. Tata, tata, tata. Corre do Naruto, sabe? Tata, 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 tata e dar um salto. Pode rolar o seu acrobat que você tem que rolar alto pra conseguir pular isso aí. Eu sei, eu sei. Mas eu sou ninja. Pô. Olha, você consegue se agarrar lá em cima. É o que eu quero. Exatamente lá em cima, né? Porque é bastante alto. Se quiser rolar um 60 pra rolar lá. Mas o que você rolou é o suficiente pra você pular e se agarrar. Você pula e coloca a mão lá em cima. Cara, é lindo esse pulo. É um pulo digno de... Sei lá, olimpíadas, sabe? Ela vai pulando, correndo na parede. E pendura lá em cima com a mão. Vez o guerreiro que tá morto, né? Não, não é o que tá morto não. O que tá aqui embaixo. Tá cego. Ele continua cego. Vez do outro guerreiro que não tá cego. Ahn... Cara, ele vem até... Ele tá aqui no negócio. Ele sai aqui do... 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 Do líquido quente, né? Ahn... Todo, tipo... Pelando, assim, tipo... Aquele óleo quente no corpo dele. Vocês veem a pele dele meio que... A pururuca, assim, queimando. Ele tá fazendo várias bolhas. E ele chega lá meio... Ahn... Meio irritado. Olha pra vocês e atira uma flecha... Ele quer acertar Mirai, mas não tem ângulo pra Mirai. Então ele vai mirar na dano da Luri. Que é o único que ele tem ângulo de boa. Porque a Lindor tá perto da mulher e ele precisa acertar. Então... É um ataque só, viu? Só o primeiro. Eu andei. Eu erro. Ele joga uma flecha, vai longe. Beleza. Eu acharia adorável que eles dão dois ataques e erram flechas assim. Mas eu tô odiando eles no momento. Só vez, Yuri. Ahn... Caio. Uma dúvida. Eles são Upgoblins, né? Eu rolo o que pra eu saber mais sobre Upgoblins? Normal. Conhecimento local. Tá. Ahn... 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 Ok... Um. O que eu sei sobre eles? Eles são... Irmãos mais velhos e mais organizados... Do... Dos Goblins. Eles costumam ser bastante laufo. Laufo-evol, sabe? Laufo-evol. É. Eles são bastante organizados e bastante... Ahn... Ahn... São bons guerreiros. Tá. Eles são... O quanto inteligente eles são normalmente? São... É... Eles tomam magos? Tá... Ahn... Existem... Existem Goblins Magos. Ah, agora que a gente já tacou o foda-se, não acho que vai rolar nada, mas eu vou aqui pra cima, tipo, só pra ter visão do outro lado da coisa. Deixa eu te colocar aqui que você não consegue entrar lá, por conta própria. Não tem mais ninguém lá, né? Não. O bate tá limpo, aparentemente. Tá, eles não vão fugir então. Ah... Só vou conversar com eles, eles falaram em Minkai, né? É, falaram em Yen-Chan. Eu respondo no mesmo idioma. Eu não sei quem vocês acharam que nós somos, mas nós definitivamente não somos aranhas. Se puderem baixar suas guardas, suas armas, talvez nós possamos palos. E são diplomacia. Mas eu não sei o que vai rolar. Ah... Eu rolo alguma coisa? Não rolo não. Eles só rolam em volta, assim, procurando onde vem. Mas tipo, eles mataram ou cegaram eles e é difícil da diplomacia nesse momento. Eu sei. Beleza. Colou o turno. Ah... Zandaluri, seu odd continua. Que lindo. Tô tão feliz, gente. Isso aí certamente é condição de casamento. Eu vou dar um full ataque, mas... Olha só. Vou dar um full ataque no... No 3 ali. Assim, se matá-lo, pode passar para o próximo, mas... E vou dar um passinho de ajuste para ele. Eu pedi 3 flechas para matar ele, tá? Mas matou. E a outra flecha acerta qual deles? O 2. E você acerta uma flecha no 2 também. Uma flecha bem forte no 2. Eu acho que nem vai ter mais goblinoide nessa aventura, mas eu tô considerando pegar meu próximo enigo favorito como goblinoide só por amor. Tem uma coisa que é um bônus que eu... Tem no vídeo que eu tava esquecendo. Se vocês conseguem nível máximo de... De... Associação com um dos NPCs de vocês, vocês ganham um bônus deles. O da Xarelhu é, você ganha os enigos que são feitos dela. Awww... Caralaca! O da Xarelhu é... Ela tem basicamente dragão e robb... Goblins. Aquela hora que a gente tem que olhar para a Xarelhu. E o Poli amou, Kote. A loucura! Beleza. Agora é a vez de quem? É a vez do... Ah, esse cara aqui ele tá cego, né? Eu queria só que quando eu passasse o mouse ele mandasse pra mim qual que era o cara, eu fico meio perdido. Qual que é? Se você fizesse na iniciativa ele mostra. Não, mas é muito grande o mapa e ficou meio perdido. Ele tá cego. Aí esse aqui... Tá. Quem que é esse aqui, cara? É o lado de cima. É o lado de cima. Cara, ele vai andando até aqui, Mirail, e ataca a sua mão. Você tá fat-footed, tá? Porque você tá... Literalmente fat-footed. Acho que eu nunca vi uma situação tão literal de fat-footed assim. E ele bate na sua mão com a Morningstar dele. Eu sou muito agredoso. Eu acho que errei, né? Deixa eu ver aqui, eu acho que não. Acho que ele acertou porque eu tô caído. Ganha bônus. É, acertou. Cara, aí ele te acerta na sua mão assim, 3 de dano. Ok. Fá! Fernandes, sua vez. Vou olhar pra um lado. Mirail, você precisa de ajuda. Fá. Tem uma questão a melhor. Ela tá com a cara de hype. Beleza. Caio! Esse tipo de óleo, quente, que normalmente é usado em cerco... Isso pega fogo? Pega. E eu rastro com a espada gerando fagulhas e acendendo. Eu não vi até onde eu olho foi, eu não sei se pegou alguns desses. Pegou, pegou esse aqui ó, o primeiro aqui da frente. Ele tá cego, então ele vai valer um reflexo cego, eu vou dar um pedaço de menos 4 pra ele, tá? Enquanto ele está cego. Não passou, ele tomou o dano inteiro do Aul e o Fervente. São 6x6. Eita! Agora o Nur. E ele tá lá, se ele não sair daqui, ele tá pegando fogo, tá? Ele vai tomar dano no todo turno, se ele não sair daqui. E eu viro lá pra baixo e grito, ele Nur, pega meu arco. Sua vez, ele Nur. Tem algum lugar por aqui. Obrigado. Beleza. Duas vezes. Você anda e pega o arco, basicamente. Miraiu, sua vez. Eu encarando o Robin Gobe do safado, eu só encaro ele, aí o vento volta e vai bater nele. E a sua mão vem empurrando ali pra trás. Dando um brush nele? É. É só rolar o brush aí. Rapaz. Passou por sim. Jogou ele por onde? Você pode jogar ele pra cá se você quiser, tá? Não, é, 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 é pra cá. É pra cá. Pra cá. Ele vai cair, aí vai cair na área da gente. No chão. E ele cai no chão. Eu termino de subir. 2x6 de dano. Ele tá puto, cara. Você derruba ele duas vezes já. E você sobe aí em cima, sem muitos problemas. Aquela carinha de verme repugnante. Cara, veja quem agora... É aquele que tá cego, né? Vamos lá, saves will. É, quase, você é frau. Tô, 23. Tô, 23, continua cego. Tô, sincero, eu vou tentar reclamando que não é Blue Rush, é Fox Rush. Beleza, esse cara já morreu, né? Que tá aqui na frente. Sua vez, Yuri. Yuri não, Yuri. Nossa. Uau. Porra, agora eu tô preocupado. Fique invisível. Já tá invisível. Já tá invisível. Já tá invisível, por isso. Só penso. Tá. Cara, uma dúvida. Made range, eu alcanço o arco do Max? Eu não sei o que eu alcanço de made range. Quanto que é? O arco tá com a ursa. Que aí eu já pegava ele e te mandava de uma vez. Não, eu não quero o arco. É só pra ele não ficar pra trás. Pra não perder. Ah, então de boa. Não, eu tô aqui comendo pipoca e assistindo o combate. Então tô, beleza. Eu dou o turno, sua vez, Andaluri. Tem um aqui no chão. Tem um aqui cego, bastante quase morto. E um aqui cego ainda sem nenhuma penalidade. Tá bom. Mas antes disso, eu quero dizer que quando eu casar com a Xalelu, a Eleanor tem que fazer pelo menos um discurso, tá? Em meio ao combate. Em meio ao combate. Exatamente. Se ela considerar o casamento como uma situação estressante... Rapaz... Ué, ela vai ter que ler o discurso. Ela vai ficar estressada, entendeu? A única pessoa que vai entender vai ser a Mirai. E ela vai chorar, que lindo, todo mundo batendo palma, ninguém entendendo nada. Achei sucesso. Tipei. Beleza. Quem você ataca? Eu tô atacando esses dois aqui. Tentar terminar de matá-lo. Beleza, vamos lá. Primeiro ataque, você causou 11 de dano, mais 6. Opa, eu bati em alguém, gente. Não sei. Não. É que eu cliquei em apply, senão eu não queria ninguém selecionado. Então não dava um minuto se eu tinha matado alguém sem querer. E dois ataques você matou eles, os dois primeiros ataques. Ai, daí eu passo pro 1 ali no cantinho. E você ataca ele duas vezes, apply, apply. E tira 12. Caio, que mal lhe pergunte, o que as outras pessoas dão que agora eu tô curiosa? Eu tenho que ver no livro. Eu não lembro. Eu acho que são só os principais que fazem isso. Sim, são habilidades de classe, basicamente. Eu acho que a Meiko deve inspirar a coragem. Pra alguém que, tipo, até... Que me curta o dele e tal. É alguma coisa assim, sabe? São habilidades de classe daquele personagem. Vai virar, tipo, samurai, monge, bardo. Muito bom. Exatamente. Exatamente. Samurardo. Esse aqui morreu. A Koia, eu acho que você ganha alguma habilidade de cura, alguma habilidade de carta dela também, sabe? Não lembro do Sandro. Nossa, muito legal. É capaz do meu Sandro da... Da gravidade de Fassblocker. Já que meu Sandro não é exatamente o Sandro do livro. Que é bem diferente. Pra report? Aham. Imagina se a mão do Vaynerd, por exemplo. Tô shippando o Vaynerd com o Sandro agora. Shippei, hein? Beleza. Bem, esse cara tá aqui embaixo. Ele tá muito chateado com a vida dele. Porque tudo que ele tentou dá errado. Ele olha a Lenor na frente. Ele fala... George vai correndo até aqui. Não consegue porque ele chegou até aqui só no charge. Ele está andando duas vezes. Irritado. Com a... Com a... Com a... Com a Glaive na mão. Aqui é o da de vez na fúria. Eu não sei se ele tava... Deitado. Ah, é verdade. Na verdade não. Ele não tá necessariamente... Não tá necessariamente... Prune. Ele só caiu no chão. Pra dar Prune, sem jogar ele até a parede. Ele fica Prune. Ah, beleza. Então ele tá aqui. Sua vez, Vaynerd. Bem, eu imagino que... De mim até o número 1... Tá tudo pegando fogo. Sim. Tudo pegando fogo. Beleza. Eu... Pulo. Eu não posso atravessar a parede. Tô tentando pular pra cá. Ah, pra baixo. Tá, beleza. Puf. Você pula o calentamento lá embaixo. Sem muitas preocupações. É o espaço ou é o botão direito aqui? É o... Acho que é o espaço, né? Não lembro agora. Direito. É a minha mente. Pra... Uma coisa a movimento, é o botão direito. Ele não tá me deixando... Eu subi a escada. Não, é o espaço, é o espaço, é o espaço. Ah, não. Só consegui descer... Pronto. Atravessar a escada. Eu fiz errado? Tá, esse degrado aqui nos abatei. Peraí. Beleza. Elinor. Largar uma arma em free action, né? Jopar lá no chão em free action. Aham. Eu largo o arco. Ando pra frente enquanto eu pego minha mato. Me amornizar. Então tá na hora do combate. Eita, pega. O combate é uns seis turnos atrás. E você... Erro. Bate nele e erra. Ele levanta o escudo e bloqueia. Ha! Sua vez, Mirail. Ok. Eu queria sair correndo que nem doido. Aqui no... No corrimãozinho, sabe? Da... Da muralha. Eu vou pular e cibar ele com a faca. Aproveita e tá fanqueando. E ela, tipo... Ela dá um mortal pra cima. Vai correndo por aí. Tá, 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 tá. Pula aí. E eu vou atacá-lo. Acertou. Ela faz isso pra ganhar bônus. Ah, ok. E você pula nele. Inge de ataque? Esse ataque foi bem ruimzinho. Teve alguma coisa errada. Por que você teve menos oito no ataque? Eu não sei. Será que eu tô com algum debuff? Tem alguma coisa em você. Ah, eu botei o ícudizinho ali. Tá helpless. É. Tá helpless. É porque eu tava pendurado. Não, mas aí é fat-futado. Você não tá helpless. É, mas eu só vi o ícudizinho e botei o ícudizinho que eu chamo de típio. Eu não vi longe. Beleza, acertou. Ainda tem mais dois no flanque. Beleza, causou oito de dano. E derrubou ele. E ele tá prone, né? Você chega e pula nele e ele tá prone. E eu ataco de novo. Se ele cair no prone. Caiu. Deu o dano crítico. Isso aí é porque eu não consegui resolver direito. Faltou o zinco ataque aí, não faltou? Não, não foi. É seis de seis, então. Só rola aí. Eu dou na mão. Eu acho que eu vou tomar o... Os dois de seis de queda. Sim. Pode rolar a acrobacia pra diminuir, eu acho. Ah, vai diminuir. Ah, eu não tinha jogado a acrobacia também. Mas teoricamente seria outra jogada? Ou você quer considerar mesmo só pra não... Ah, pode ser mesmo. Vamos descer de queda só. Tá bom. Vamos descer de queda só. Você reduz a... Você reduz a... Você reduz dez... Dez feats. E você mata ele. Você pula aí... Com a sua faca. Tipo, bate nas costas. Ele cai no chão e enfia a faca no dobro dele. E ele está morto. Assim, sobrou um cara cego, cara. Eu vou considerar o combate... Acabado. Ah, o Vaynerd. Você pode fazer as... As honras. Sim, eu posso errar os dois ataques seguidos. Acertou os dois. Acertou os dois. Eu vou dizer que você matou ele, tá? Voltou lá de vida, né? Ele morreu. Eu sou o Vaynerd Lut. Cadê? Esse aqui. E esse aqui. Beleza. Peppa. Tem esses dois. Dois. É um homem e uma mulher, né? De origem tiã. Origem oriental. Eles estão usando roupas de camponeses. Bastante surradas. Meio rasgadas. E eles estão meio que presos por estacas aí no portão. Não de maneiras que os matem, sabe? Mas de maneira que doa pra remover. E aí, quando você termina de matar os onis, eles estão meio desesperados, gritando. Asquite! Asquite! Sabe? Como a sabada asquite! De novo pra ajudar você e tal. E assim, visivelmente, um pânico. Por tudo que se passou com eles. Eu vou tentar tirar eles daqui da melhor maneira possível. Beleza. Só rolar um rio. Vai dar um take ten se você quiser agora que não tá mais em perigo. Last Dills. E você tira eles com bastante cuidado aí, tipo, das estacas. Sai um pouco de sangue. Eles gritam um pouco de dor ainda, porque querendo ou não, ainda dói. Mas você faz isso da maneira mais delicada possível, com suas patas fofinhas. De maneira que eles não se machucam muito. E você tira eles da... Os dois, né? Aí das estacas, eles caem no chão. Arigato! Arigato! Koma-sama! Arigato! Em desespero, assim, sabe? Eles parecem que estão em choque, sabe? Uhum. Eles estão precisando ser curados? Ele não vai fazer isso? Curados eles já foram. Mas eles ainda estão mentalmente perturbados. Aham. Fala com o Sandro, gente. O portão aqui embaixo, agora que estão em cima, é só abrir, tá? É só rolar aqui as coisinhas e abrir. Caio, diplomacia, daria pra rolar pra acalmar eles, alguma coisa assim? Tentar, pelo menos? Dá pra tentar. Um pouco ajuda, com certeza. Só pra eu ficarem menos apavorados um pouquinho. Só... Ficaram apavorados, mas nem tanto. Ah, eu saio da visibilidade do lado deles pra ajudar, né? Não, na verdade, não sei se isso ajuda. Sim, eu acho. E depois de um tempinho visível já, eu só falo, tipo... Ah, não se preocupem. Ah, nós estamos aqui pra ajudar vocês. Os perigos já se foram. Nós vamos negar vocês num local seguro. Eles meio que se entreolham assim, arigatou, arigatou, arigatou. Meio que desespero assim, sabe? E eles começam a falar pra vocês em Minkai, de que eles eram apenas camponeses, que moravam próximos às... próximas à floresta, né? E um belo dia entrar na floresta, pra fazer qualquer coisa, e foram capturados pelos Robb Goblins, trouxeram-se pra cá. Segundo eles, existiam vários homens, mulheres, que foram capturados pra cá, e eles meio que são torturados, tipo, pro prazer dos Robb Goblins. Apenas pra isso. São, tipo, torturados de várias maneiras possíveis, e eventualmente enfincados aqui nas estacas até morrerem. Sabe se existem outros prisioneiros? Ah, eles se entreolham assim, não sei, não sei se tem mais alguém que sobreviveu. Mas tinha muitos, muitas pessoas aqui. Tipo, vocês olham, tem várias estacas na muralha, né? Com cabeça de pessoas pregadas. Todos eles parem ser camponeses. Camponeses de Minkai. Enquanto vocês não conseguiam andar por aqui, vocês viram algum bonsai guardado em algum lugar? Não, não, não vimos, não vimos. Mas... Curo. Curo, elfo. Curo. Muito bom, asas. Bom, eu pergunto pro pessoal do grupo, né? Como é que a gente vai fazer pra eles voltarem? Eu tenho um desenho de uma Elinor com asas. Ela pode abraçar eles e sair voando, eu acho sensacional. Posso ter uma missão de Pterodactyl? Pode. Tá bom. Eu conjuro uma Elinor com asas. Ela parece uma Elinor mal desenhada, tá? Tipo, a gente não é exatamente a melhor desenhista do grupo, mas percebe-se que é a Elinor com asas de borboleta de Desna, assim, sabe? E ela aparece assim, pega os dois humanoides nos braços e sai voando aqui em direção à escada. A Mirai olha pra o Elinor dizendo que seu método de acalmar os humanos é bem peculiar. Agradeço a Speeve, foi a ideia dela. Eu gostei bastante do desenho. Vou fazer mais. Eu não sei que lei esses caras estão. Eles vão ficar aí, porque eu não achei onde eles estão no mapa. Que difícil desenhar aqui. Beleza. Agora que vocês abrem as portas e podem entrar aí no pátio, podem todos entrarem aí. Acho que dá pra passar agora de boa. Vocês avistam esse pátio interno aí do castelo. Então, tem umas portas aqui. Uhum. Há um amplo pátio de piso de pedra do outro lado da muralha. Um parapeto de pedra corre atrás das seteiras, o topo da parede, conectada por uma ponte de madeira que cruza acima da porta. E, fora isso, vocês veem três portas aí. Duas ao norte de vocês e uma a leste. Todas elas estão indo. Vamos, Luri. Hum. Armadilha. Vou olhar a armadilha. Eu tô... Agora que tá mais calma a situação, eu tô procurando ver se tem horas mágicas por aí. Você não percebe nenhuma hora mágica. Se tiver atrás das parede de islação de pedra, elas bloqueiam, né? Hum. E, uh... Você examina essa porta, você anda ali com bastante cuidado. E você não percebe que na porta não tem nada, assim. Se tiver uma armadilha, você não percebeu. Mas você olha com bastante cuidado e parece que ela tá segura. Parece tudo certo, gente. Isso aí dá. Ok. Beleza. Você abre a porta, vocês conseguem ver aí dentro? Uhum. Alguma coisa. Deixa eu descrever aí. Pode entrar lá dentro o file para as pessoas verem através de você? Mas não entra muito, não. Aí tá bom. Ah, consegue ver aí dentro? Consegue, né? Deixa eu descrever essa sala para vocês. Gravuras grotescas de sexo, gula, violência e opressão decoram as paredes dessa câmera. Tão realistas e ameaçadoras que parecem querer soltar as paredes. Corpos esmembrados de membros de humanos, sua carne queimada, estão pendurados entre as imagens lice. Então, cara, as paredes dessa sala estão todas, 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 todas cheias de gravuras, meio em estilos orientais, assim, sabe? Aquela arte japonesa antiga, mostrando cenas terríveis, tipo, de prazeres das carnes, só que de maneira bastante grotesca, sabe? Então, vocês veem todo tipo de cena aí, tipo, terrível, inimaginável, decorando as paredes da sala. Oi, Alisson, deixa eu soltar um... Vocês veem pessoas sendo mortas, sendo esquartejadas, sendo comidas vivas, cenas de tudo tipo que você pode imaginar de coisas grotescas aí. E em meio a essas cenas desenhadas na parede, tem alguns corpos no chão deslembrados, também, tudo cortado, quebrado, queimado, tipo, de maneira bastante grotesca, sabe? Essa sala é bastante terrível. Agora pode voltar lá pra fora da sala, já, pra você ver. Dá tempo de correr e tapar o olho do Iori? Acho que não. Elinor, carrega o Iori com você, eu preciso procurar a armadilha, tapa os olhos dele. Ok. Rola a Perception, Zandaluri. Caralho, deixa eu ver, eu não sei qual que é o DC, tudo bem sério com vocês. Eu já vi cenas semelhantes em alguns livros, mas essas são grotescas. Você está olhando com calma aí pro local, Zandaluri, procurando nas paredes, no chão, por uma armadilha, e quando você menos percebe, você pisa em uma. Você não conseguiu ter que entrar na armadilha, não. Tá, mas eu rolei, tenho mais quatro, tá? Porque eu estou underground, mas o dado não. Ah, ok, ok, ok. Então você percebeu sim. Então, quando você pisa aí, vai pisar nesse onde você está, você, tipo, percebe que o fundo aí é meio, é meio falso. Você, tipo, dá uma cutucada assim, e ele cai na sua frente. Bota um quadrado pra trás ali, pra você não estar aí. Agora eu só tenho que achar em que lei é que está essa desgraça, gente. Eu não sei. Enquanto isso, eu faço uma nota mental que eu tenho que olhar os livros do Yori e fazer purge nas coisas que ele não pode ver. Corpo humano. Anatomia. Reprodução das espécies. Tô anotando, tô anotando tudo. Gente, por que eu seleciono esse negócio? Eu não sei nem onde está essa lei, ele é um buraco que está aí na sua frente aí, Zandaluri. Eu consigo ver ele perfeitamente, eu vou selecionar esse buraco aqui. No Foundry. Vou desenhar o buraco aqui, tá? Depois eu vejo como eu posso parar. Resolver esse problema aí. É um buraco aqui, ó. Essa não, essas pessoas são verdadeiros profissionais. É um buraco bastante profundo, você não consegue, você tem visão escura. Você consegue ver bem no fundo do buraco, né? E lá embaixo existem alguns spikes. O Kai, ele entra no dano de queda que não é tão baixo assim, ainda tem os spikes lá embaixo. Gente, aparentemente isso aqui tá... Eu não sei nem se é a única armadilha que tem, mas tem uns buracos e provavelmente tem spikes lá no fundo. Yori, deixa a varinha de Feather Fall preparada. Ok. Vem, nerd, sai correndo. Todos vocês rolam em Perception. Tá, só posso fazer uma coisa antes? Diga. Quero agradecer a Zandaluri por iluminar nosso caminho dessa forma e vou castar Airwall com mim mesmo. Eu tô flutuando já com o... Com o... Com o... Porque buraco é a minha fraqueza. Eita. Beleza. Tá do pé. Zandaluri percebeu, Vener percebeu, Yori percebeu, Mirai percebeu, falta só o Peppa. Ele ainda não percebeu. De repente, a... Na parede se abrem, vocês vêm seteiras. Acho que ao lado da parede. Filhos da puta! E de trás da seteira, vocês vêm o que parecem ser daqueles mesmos Robi Goblins aparecendo atrás de vocês. Deixa eu colocar eles aqui. Com arcos em mão, né? E preparados para tirar a frente de vocês. Olha a iniciativa, turno de surpresa, só ali no noage desse turno. Deixa eu colocar vocês na iniciativa aqui. Quando puder rolar, aviso. Pode rolar. Bota lá. Minha tia, mirada. Uma maravilha. Eu tenho botão, olha os NPCs aqui, sabe? Vai ter esse botão e todos eles podem se tiver ao mesmo tempo. Que é uma maravilha isso aqui. Eu tenho saudade daquele iniciativa do Roving, de que tipo, as pessoas iam pulando pra cima. Eu achei ela melhor. Como assim? Ah tá, aqui não é. Deve ter, deve ter algum plugin que faça isso. Eu não procurei. Mas deve ter. Deve ter sim. Os dois, eu vou ler em mim. Deus. Beleza. Começou o combate. Vamos colocar aqui a música de combate. Essa não. Essa aqui é muito... Tem que ser a Juni. Primeiro a Jir é um dos carinhas aqui. Ele... Opa. Tipo, você não tá vendo o Vaynerd, eu acho. Mas você vê aqui por trás dessa portinha aqui, tá vendo? Um dos Warriors aponta uma flecha pra você e dispara. É uma só porque é o Rodalho de Surpresa, tá? Muito mal. Muito mal. Sua vez, Mirail. O Rodalho de Surpresa tem só um movimento, tá? Ou o padrão ou o movimento. E eles estão com o Improved Cover, tá? Porque eles estão atrás da seteira. Eu tenho uma Kukri. Eu vou fazer o quê? Tu pode ir atacando por a seteira também. Você consegue. Eu só tenho muito desciado pra você. Tá bom. Eu fico aqui... Eu venho aqui pro canto. E eu queria... Eu vou ficar só fora da linha de visão desse daqui no canto, pelo menos. Beleza. Vez deste aqui de cima. Ele basicamente aparece aqui na portinha. Vocês conseguem ver ele? Mais ou menos. Não. E ele te ataca também, vendo? Ele dá um tiro com o Crossbow dele. E eu acho que eu errou. Vez o sétimo. Ele aparece aqui. Ele dá um tiro, acho que na Zandaluri. Ele já me abicando, não consigo chegar direito. A gente acertei, Zandaluri. Quatro de dano. Beleza. Sua vez, Zandaluri. Dá pra dar cast em magia? Tá. Ação padrão dá. Eu vou dar cast em Wind Wall, então, nas seteiras. Pra eles não conseguirem bater na gente enquanto a gente tá andando por aqui. Qual seteira? Eu não sei como o Wind Wall funciona de cabeça. Eu tenho que procurar. É... Wall... Até 10 feet por nível de comprimento e 5 feet por nível de altura. Vai durar 12 rounds. Em base, eu acho que ela conseguiria, pelo menos, tampar uma lateral inteira. Uma lateral inteira. Eu acho que sim. Beleza. E você... Qual você quer tampar? Pode ser a lateral de cima. Beleza. E você faz uma parede de vento aqui. Ela aparece. Suja o vento, assim, e as criaturas não conseguem mais atirar por lá. É uma Jedi Ranger? É. Isso é meio tempestade, assim, sabe? Ah, que as forças da tempestade surgem aqui, borrinhas, as flechas dos meus inimigos. E que puja esse vento aí. Sua vez, Eleanor. Não agir nesse turno, porque eu não... Verdade. Verdade. Esse cara aqui, ele vem até aqui. E ataca... Acho que é o Iori. Acerta, Iori. Fácil. Ah, tô de dano. Sua vez, Vaynerd. Ok. Eu fico com inveja da... Sandaluri. E casto o Indywall do outro lado. E mais uma parede de vento... Pode ser que é uma parede de luz, se eu criei. A parede de vento aparece do outro lado, bloqueando os ataques de flecha deles lá também. Cara, vocês estão no túnel de vento. Pelo menos tá cheirando bem, é melhor agora essa sala, porque vai tirar o futun. Beleza. Na minha cabeça eu tô dando high-five com o made-hand neles. Ele anda até aqui, porque ele vai ter que abrir a porta depois. Eu peguei esse raio de magia só pela referência ao... Olha o boneco desgraçado lá do LoL. Yasuo. Yasuo. É Yasuo. Yasuo. Beleza. Não sei se vocês conseguem ver, Vaynerd, vocês tem visão, mas ele tá aqui na outra seteira aqui na frente, mas ele não saiu a ideia desse turno, só andou até lá. Ah, beleza. Esse cara aqui, ele anda tudo o que ele pode até aqui. Sua vez, Iori. Ah... Ah... Ixi. Vamo ser velozes com o... Beleza. 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 Então... Podem colocar o buff se quiserem, e que vez a gente não precisa. Deixa eu só lembrar que tem o haste lá, né, de atacar o... fazer o ataque adicional lá. E lembrar que tem mais um de buff. Pega todo mundo, né? Uhum. Beleza. Vez esse cara aqui, ele anda... Vez esse cara aqui, ele anda... Ele anda... Ah... Duas vezes... Anda até aqui. Só faz isso. Sua vez, Iori. Ok. É... Eu vou... Correr... E dar um pulo pra outro lado. Cê tá com o haste, cê pode... Sai. Mirai! Nossa... Quando cê tava aqui, ó... Uhum. Você percebe que tem um buraco aqui. Não, eu pulei. Cê pulou em qual parte? Tudo? É? Haha. Beleza. Eu não avisei que cê consiga. Então cê basicamente vai andando pela parede e pula aí. Beleza. Eu ia usar o apoio da muralinha de vento, vou pisando lá. Ali do canto. Andando na parede e chego lá. Basicamente isso. Com o haste ainda pra dar bontos. E vou atacar ele. Ah, beleza. Para atacar ele. Lembrando que ele tem mais oito de CA, tá? Porque ele tá atrás da... Tá certeira, hein? Cê tá enfiando a mão no buraco pra atacar ele. Tá bom. O acrobacinho... Eu só não tenho o redutor por causa do... Do squeakzinho dela. E... E vou atacar. Espero que dê certo. Ah! Desculpe, não era isso. É que tá meio lento aqui, né? Tá doce. Tô tentando fazer. Mais rápido que dá. Você acerta. Com menos oito você erra. Você tem algum bônus pra chorar? Ele tá sem destreza. Ele tá sem destreza. Sem destreza? Sim. Por que? Ah, você usou... Tá, 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 tá. É a acrobacia dela. Entendi, entendi. Aí você vai pelando pelo ar, ele tá totalmente inesperado. Você enfia a mão aí e faz um corte nele. Foi trinta e... Quarenta e quatro de dano. Pois... Acabou. Quarenta e quatro de dano? É... É porque tem um furtivo embaixo. Ele tem dois mais doze de furtivo. Ah, não. Acerta ali em cima. Eu tô doido, desculpe. Beleza. Ah, a próxima gira é o que tá aqui embaixo. Ele vem até aqui. Tem uma outra portinhola aqui. Ele consegue atacar em alguém. Quem que ele consegue atirar daqui? Ah... Acho que ele vai atacar o Vaynerd. Sim. O único ataque de flash em você. Calma, querido. A flash não adianta de nada. Ah... Beleza. Sua vez. Anda, Luri. Vou... Dá pra atirar nesse tiozinho que tá aqui? Que a miralha tá batendo? Ah, ele tem... Mas a gente colocou as muralhas. Ele entrou até o cover. Ué, mas... A gente não colocou a muralha nessa... Eles são atrás da frente aqui, se você viu. Ah, tá. Eu não tenho visão lá. Ah, tá. Tem dois e três aqui na frente. A miralha enfiou a faca em um. E tem outro aqui do lado agora. A miralha andou por esse canto aqui. Não teve armadilha nenhuma, é isso? Ela foi pela parede. Ela foi andando pela parede, basicamente. O que que eu preciso fazer, então, pra poder procurar mais armadilha aqui no... 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 Eu não quero ninguém andando e caindo nas coisas, não. Você pode gastar uma santa de movimento pra procurar perto de você. Né? Você não consegue te procurar geral. Mas você pode, tipo, dar e... E ir procurando. Ou você pode, tipo... Gastar uma ação pra andar tudo que você pode e procurar armadilha. Beleza. Eu vou fazer isso, então. Não vou atacar nesse turno, mas eu quero uma peça que tem mais armadilha por aqui. Beleza. Então, conforme você tá andando... Sempre que você passa perto de uma, você vai rolar perception. Ver se tem alguma coisa, tá? Tá. Beleza. Rola perception. Mais... Quatro. Vinte e sete. Tem outra armadilha aí, perto de você. Beleza. Tem como eu marcar pras pessoas mesmo onde ela tá? Pode cutucar, ela cai. Ah, beleza. Eu cutuca, ela cai, então. É basicamente a minha ação no turno? É idêntica a outra. É basicamente uma armadilha... Dá pra mover mais ou não? Acho que não. Acho que você andou tudo o que você podia. Beleza. Eleanor, sua vez. Ah, tá com o Heche. Não sei se você conta. É. É verdade, você pode andar mais um pouco sim, se você quiser. Beleza. Esqueci disso. Vou andar mais um pra cá, então. Tem mais... Acho que... Rola perception de novo. Rola perception de novo. Andaluri. Beleza. Se a gente tem que fazer uma armadilha aí, onde você tá? Estou desenhando ela. Se eu conseguir, clicar no ícone de desenhar. Vai conseguir. Cicero te chamando o foco de Diana dos Santos. É uma boa... É uma comparação bastante injusta. Sim. Então basicamente no meu turno eu ando bem rapidinho, graças a magia de Heche do Iori. E vou cutucando cantinhos no chão e eles vão caindo. Exato. Eu sou uma jogadora de Minecraft, meu deus. Exato. Esse cara aqui... Só anda. Tipo, lei, sorry. Pode ir, Eleanor. Oh, eu ando até aqui. Eu não preciso me preocupar com o buraco que eu tô andando no ar, tá? Uhum. Cadê a magia? Car... Olhando pela seteira... Oi. Tem quantos ainda? Além desses dois na frente. Eu não sei, seteira do lado. Esses dois da frente eles saíram de trás da seteira e foram pra lá. Mas deu pra ver mais algum além desses dois que tão aqui na frente? Tem um aqui, aqui do lado. Ah, tá. Isso é o que? Eu não tô incluindo inimigo, é... Curilite... Todo mundo pode pegar até 12 pontos de vida extra. Beleza. Toda um tomou. Se cura em casa. Sem problema. O Iori só não alcançou ainda porque ficou pra trás. Foi mal. Mas depois eu te dou um normal. Não, sem problema. Eu... Eu ganhei três pouquias de vida extra. Tô rico. O Vayner eu acho que ganhou 12, né? Porque tava full. É, 12 eu acho que era 2. Não aparece a barra de vida temporária diferenciada aqui? Acho que eu não instalei esse plugin. Tem, tem esse plugin. Só não instalei aqui nesse... Ah, eu acho que você tinha que adicionar na ficha direto pra ele ficar azulzinho. Sim, sim. Tem que colocar ela na ficha. Não, eu botei na ficha. É, acho que é pelo menos no plugin. O plugin não deve estar adicionado. Ele funciona ainda. Se dá dano e você ele vai... Tirar o temporário primeiro. Mas eu acho que não tá... Não tá... Que não tá habilitado. Depois eu habilito ele. A minha barra azul é outra coisa. Não, a... Azul na sua vida mesmo. Tipo, tem a barra verde e tem uma barrinha azul. Tem uma barrinha azulzinha, né? Tem uma barrinha azulzinha, né? Tem uma barrinha azulzinha, né? Deixa eu ver aqui. É porque eu tenho 3 pontos de vida e a minha é muito pequena. Ah, tá. Pode ser. Pode ser. É, ela dá pra ver sim. Só que é um nadinho. É uma linhazinha. É muito pequena. Tá funcionando sem plugin, tá? Beleza. Menosval. Beleza. Vez desse cara aqui. Ele anda tudo que ele pode também. E para aqui. Só vez, vem nerd. Olá. Você chega aí. Com haste? Ah, sim. Você chega aí e pode enfiar só a espada nele, imagino eu. Uhum. Você acerta. Você não conforma o crítico por conta dele ter total cover, mas causa 25 de dano. mais um corte aí meio desajeitado por conta do caminho, mas acerta ele bem, bem direto na barriga dele. Esse cara aqui, ele dá um passo para cá, abre a porta e é basicamente isso. E ele pega a Morningstar. E não adianta. E a manhã do meu inimigo é que ele vai destruir o seu cavalo. E a manhã do seu cavalo é que ele vai destruir o seu cavalo, pois é só o cavalo de meio ali. Ah, mas não pode lembrar o seu cavalo, mas ele vai destruir o seu cavalo e a gente vai destruir o seu cavalo. Meu deus! Miraiu, você ta invisível, você some! Miraiu, smash! Confidence! Ela na verdade vai... Qual é o ataque mesmo? Então vai! Esse cara entra aqui com a Morningstar na mão. Gritando, alguma coisa em mim cai. Temero! Essa é a sua vez, Miraiu. Ok, eu dou um passe. E eu vou dar ataque total. Eu acho que é a primeira vez que você dá um ataque total. Acho que sim. Achei que você nem tinha. Eu também. Também achei que não. É porque a habilidade dela pede pra ela dar um 1 com o ataque porra dela. Eu tive bem a 9. Eu esqueci de ligar o power ataque, mas tudo bem. Só foi um ataque, eu acho. É. Eu vou atacar de novo com ele sim, tá bom? Beleza. Provavelmente tá falando de Future of Triathlon. Ah, sim. Acertou. Cara, aí tipo, basicamente você faz dois cortes meio que nas costas dele. Vocês veem dois cortes se formando no corpo da criatura e jogando sangue. Ele meio perdido assim. Não sei se bem o que aconteceu. Nem viu que atingiu ele direito. Ok. Aí eu vou... Ah, eu vou derrubar ele. E bater de novo. Ah, eu vou derrubar ele. Tá. Foi 32 de trip. Vai pro chão. Tá prone. E tome isso com mais 4 de acerto. Cai. Pronto. Finalizou. Morreu. Pronto. Então ela chega a dar dois cortes nas costas, derruba ele no chão. Dá um totózinho nele. Cai e ela enfrenta a praia de novo. Este aqui morreu. Smash. Smash. Para os outros. Para os outros. Muito bom. Ele corre até aqui. O Great Invisibility é tipo, quando ele topa nas costas dela, aparece aquela animação da estrelinha ligando os pontos, né? Do... É. Muito bom. Beleza. Esse cara aqui, ele... Vai andando... Até aqui. Não consigo fazer isso aqui. Calma, calma, calma. Eu acho que eu entro até aqui, só. Eu não consigo atacar ninguém. Porque eu tive que dar uma volta muito grande. Então ele entra até aqui. Como ele saiu, ele tava com total cover. Ele não trajeta continuidade aqui atrás da coisa. Ele só anda até aqui. Como a gente saia na mão, mas ele parou aí o torno dele. Não faz mais nada. Zandaluri, sua vez. Zandaluri, se cure. Dezesseis. Muito obrigada. Eu nem sei como é que eu faço isso. A magia ficou lá para trás. Eu acho que você consegue... Você pode clicar no seu token, tipo, com o botão direito. Dezesseis. Aí aparece uma barrinha de vídeo. É igual a Ro 20. Mais 16. Funciona também. Só tô gastando aqui a magia, tá? Eu só não tô achando o meu monitor. Pode ser que eu noto aqui. Me parece a barra de vídeo embaixo. Se você quiser com o botão direito, aparece. Aí você pode dar um mais 16 lá. Vai normal também. Igual a Ro 20. Muito obrigada. E você tem mais nove pontos de vida temporária. Tô agradecida. Eu vou atacar. Esse aqui que tá do lado vendo. Porque é o único que sobra vivo, né? Ou eu consigo pegar o que tá ali atrás da porta? Consegue. Tem mais, tipo, vivos, né? Que vocês não tão vendo. Eles só meio que... Tendo que dar a volta aí na... Do caminho. Eu tenho uma varinha de fireball, mas como tem um bonsai perdido, eu não quero usar. Ah, eu dei um sigo ataque. Desculpa. De novo, mais fácil. Peraí, eu vou rolar. Arrambou a pergunta. Eu dei um full ataque. Pode ignorar o primeiro e trocar por esse. Beleza. Você colocou qual deles? O nove? O que tá lá atrás? O doze. Certo. Doze? Tem doze bichinho? Não, é que a contagem, ela continua, sabe? Ah, tá. Beleza. Beleza. Você matou... Matou ele e sobrou um tiro. Ah, eu dou um tiro aqui nesse que tá do lado do Vaynerch. Então, o seu ódio pelos robigoblins continua crescendo cada vez mais. Você mata mais um robigoblin e sai da outra parte. É uma metalhadora. É uma coisa incomum pra falar com a Xalelu. É uma metalhadora. Literalmente uma metalhadora. É uma metalhadora. Só vem, Treanor. Peppa? Oi, tô indo. Ah. Eu sou de nível 1. Obrigado. Mas tá errado esse negócio, tá? Porque o meu usa doze, não usa cinco. Então tem mais sete. Foi dezessete de cura. Caramba. Isso passa? Passa. Até doze. Ah, eu tenho doze pontos de vida com positivo. Beleza. Vez do... Quem agora? Beleza. Eu vou tirar os que estão mortos, tá? Vou colocar eles aqui atrás. Só pra não me atrapalhar no combate aqui. Esse cara aqui, ele anda até aqui, pega o arco dele e atinge na zona da Luri. Vinte e cinco, a gente pega? Deixa eu ver aqui, ó. Não. Ele só atira abaixo da sua armadura e cai num buraco aí. Sua vez, Vaynerch. O cara da minha frente tá vivo, né? Sim. Fui ataque. Você acerta... Você deu um full ataque? Eu dei um full ataque. Ah, sim. O segundo foi crítico. Acerta os dois golpes. Confirma o crítico. Terceiro eu errei. Ah, acertou. É que eu não vi. Mas nem precisa do terceiro. Opa, opa, opa. Você mata com os dois menos ataques. Tchuf, tchuf. E já morre. O terceiro deu no ar, assim, porque não foi necessário. Eu não consigo dar um passo ali pra frente. Então é isso. Vez esse cara aqui. Ele anda tudo que ele pode pra cá. E só faz isso, por enquanto. Só vez, Vaynerch. Ah, eu vou ficar aqui escondidinho no cantinho atrás da Mirai. Dentro em full defense. Porque vai fazer muita diferença. Ele tá escolhido atrás da pessoa invisível. Sua vez, Mirai. É verdade. É que eu tô te vendo. Eu esqueci que você tá invisível. Eu vou entrar lá. Vou pular por cima dele. Eu quero ver o que tem aqui dentro. Rapaz, tem a gente aqui. Tem muita gente aí? É, porque também tem cortes ali. Ah, tá. Mirai, quantos... Tem quantos ainda? Eu não consigo ver tudo por causa da escuridão. Eu tô vendo só três views. Tem escuridão, escuridão. Eu acho que eu não tenho não. Acho que ela tem vidão na penumbra só. Beleza. Não tá certo. Tá. Em base, ela vai andar e vai chegar aqui e vai atacar... Sabe? Dá um rolezinho aí. É, só dá uma olhadinha. Eu perdi a melhor edifício da penumbra, inclusive. Um rolezinho aí, enfiou a sua... sua adaga na... sua cri no cara. Que faz um belo dano. Ele tá vivo ainda, mas tá bem machucado. Viva... Maldição! Onde vem esses ataques? Derrubou ele. Você consegue dar o trip e atacar? É, tipo... Quando ela bate com o ataque poderoso, ela ganha uma ação de tripping com uma ação linda. Ah, ok. Aí ela derruba. Aí ela dá outra oportunidade. É só dar no máximo dois ataques por turno. Entendi, entendi. Ele cai no chão. Ela é até rapidinha, sabe que o turno deu. Você deu um critico. Meu Deus. Cara, é que o critico tá errado, né? O critico duplico em ataque também. É, ele duplico em ataque também. Tá errado o critico. Mas você já matou ele. É só tirar 10. Tira... Tira 17. Ih! Ah, é verdade. Dá um totózinho nele, ele cai no chão e você já fica com a espada na... Taga no chão e mata ele também. Agora é a vez do que morreu. Só morre. Agora é a vez desse aqui que tá morto também. Ele só morre. Só vai andar Luri. Acho que eu tô... Ah, não. Esse aqui de trás eu tô... O oito tá vivo ainda. Oito, o sete tão vivos ainda. Oito, o sete tão vivos ainda. Nossa senhora. Ataquei o... Foi o oito ou foi o sete? Foi o oito que tá logo ali atrás da porta. Bem, você errou o... 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 Dei um critico pro... Puta dano. Ahn... Tá sem o dano do inimigo pro releto, né? Eu tô colocando na mão. Você marcou o ponto de blackshot, Mariana? Eu coloquei. Beleza. Não sei se você tinha um de dano. Beleza, você mata ele e sobra um tiro ainda. É que eu acho que eu não pego aquele sete, né? Pega. Porque você tá dizendo de visão? É, de visão. Não sei se ele tem cover. Pode ir pra ele. Pega sim, pega sim. Ele tem de cover, mas não vai... Não vai salvar ele. Lembra que você tá com mais seis contra eles. Beleza. Eu acho que você ignora a cover. É verdade, você ignora a cover. Tem mais um pra acertar ainda pra cima. Cara, você podia acertar as pessoas atrás da seteira, sabia? Pois é. Como se não... Antes de seteira. Esqueci nesse detalhe. Seteira aqui vale pros dois lados, meu amigo. Só a vez ali, Nur. Hum. Vamos lá. Eu saco minha Morningstar. Ó. Errei. Você erra o ataque. Ele está vivendo. Ele está morto já. Sua vez, Vaynerd. Eu consegui enxergar. Eu não estou ganhando a Miraiel, mas estou ganhando a Lenore. E eu vou fazer um único ataque. Você anda até aí, flanqueando com a Lenore. Você acerta e causa um belo dano. Beleza. Ah. Eu acho que é a vez dele que está vivo aqui ainda. Ah. Cara, ele ataca você, Vaynerd. Ele vira pra você e ataca com a Morningstar dele. O ataque. Errou. Ele só te bate. Tipo, você protege com a Katana. Esquiva. Bate na sua pele, mas você não entende nada. Eu não estou mais com pele de metal. Você só esquiva. Sua vez, Yori. Eu vou lá dentro pra ver o que está acontecendo. Qual que é o que... Anda um pouquinho só. Achei. Vamos pra cá por enquanto. Putz, isso é novo. Aham. Anda mais um pouquinho. Eita. Beleza. Agora vamos escrever as salas que vocês estão agora. Aqui ainda correste. Tá muito rápido pra frente. Mais gravuras vis decoram este longo corredor. Desta vez retratando atos de inveja. A leste, escadas de pedra, sobe até uma varanda, a forrada de pilares. Uma varanda com pilares de pedra tem vista para a sala abaixo. As colunas decoradas com cenas revoltantes de vício e violência. Então vocês veem, lá em cima também, nessa parte mais acima, outras criaturas. Que meio que se apresentam para o combate agora. São criaturas bem maiores que Roby Goblins. Tipo, gigantes. Segurando clavas e pedras próximas dele que eles podem usar para remessar. Seu turno acabou, Iori? Não, ainda não. Posso fazer coisa. Primeira coisa é... Cara... Que tipo de gigante é esse? Quão forte eles são? Eu dou uma olhada e vi uma parada deles assim. Que que são essas coisas? De local. Eles são... Rio Giants. Eles são tipo mais fraco de gigante, praticamente. Tá. Tudo bem. Gente, eu tô chocada que tem tipo tudo aqui embaixo. O lugar deve ser bem grande pra tipo... O lugar deve ser bem grande pra tipo... Tá gigantes aqui embaixo. Eu realmente não tava esperando isso debaixo da casa das flores mochilas. Eu realmente não tava esperando isso debaixo da casa das flores mochilas. Vamo lá então. Vroom! 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 Kaiou, com o... Knowledge que eu rolei. Eu tenho alguma informação de se eles são fracos em algum tipo de sentido, por exemplo, se eles são rápidos, se eles são resistentes, se eles são... Sem altitude alta, todo o resto não é grande coisa não. Luta a dash. Aonde? Aqui. Eu acho que consigo mostrar a área aqui. Se eu usar a magia. Sim, sim, dá pra desenhar a área. Luta a dash, cast. Ah, fala que eu não consigo tomar ações enquanto o jogo tá pausado. Ah, desculpa, eu pausei o jogo. Despausei. Aqui em cima, tipo, ele não mostrou a área, mas é teoricamente aqui, ó. Começa daqui pra cá. Eu não tô vendo que você tá desenhando alguma coisa. Ah, agora eu vi lá em cima, tá, tá, tá. Pega os dois ali em cima, né? Eu não tô vendo nada ali em cima, mas... Se tem alguma coisa ali em cima, vai pegar, talvez, não sei. Eu joguei pra cá justamente pra pegar no cantinho dele. Beleza. Beleza. Então, Will, né? Isso. Eu aumento dessa. Então, temos dois gigantes cegos ali em cima. Eles gritam... Dor nos olhos do brilho intenso que você jogou neles. Gigantes! Beleza. Eu tô do outurno. Primeira gira é... Miraiu. Miraiu. Ok. Eu vou só finalizar isso daqui, mas... Eu tô com receio de avançar contra gigantes por enquanto. Eu tô com receio de avançar contra gigantes por enquanto. Você tá invisível. Eu sei, mas eu tenho. É sensato. Chega aí e mata essa pobre alma. Próxima gira... Zandaluri. Eu só vou andar pra cá. Zandaluri tá afk. Eu vou agir por ela, tá? Beleza. Então, basicamente, eu acredito que ela vai andar até ela ter visão de um dos gigantes e... Dar um tirinho nele. Beleza. Você consegue controlar ela? Se não, eu controlo aqui. Consigo. Espera. Vai tentar com um rage, se ela quiser. Aqui ela tem visão? Parece que não. Acho que eu me ferrei. Agora que eu vi o cantinho da clava aqui. Aqui ela tem visão? Tem. Tipo, só do de cima, né? O de baixo, não. Só do de baixo, eu acho. O de baixo eu tô vendo... O de baixo eu tô vendo um quadrado só. Ela tem cover contra os Zandaluriens. Ela ignora a cover. Então, ela pode tirar ele. Ela acerta quem ela quiser. As faixas vai quicando no chão. Tirando o total cover, que ainda não tem como cobrar, né? Mas você conta que você tá de boa, tanto de cima quanto de baixo. Talvez você não tá vendo, tipo, de cima quanto de iluminação. Beleza. Ela tentava que visse. Ahn... Deadly, hein? Tem Point Blank? Tem Point Blank? Tem Point Blank, deixa eu ver. Eu não consigo medir como é. É, tem sim. Aham. Beleza. Você acertou. Só vou ver qual é a sua dele pra mim saber as próximas vezes. 25. Acertou, 19 de dano. E ela trava uma flecha na mega do gigante. Ele olha pra flecha assim... E tira com a mão dele. Num ato de... Bravura e desafio. Sua vez, Eleanor. Eu vou... Andar até aqui. A verdade tá aqui. E eu vou castar... Iron Skin em mim mesmo. Em mim mesmo. Exato. Igual Eleanor não passa pra frente, começa a grunir em urs 6. E seu pelo se transforma em uma... Uma superfície metálica. Agora Eleanor, The Iron Bear. Meu Deus. Beleza. O gigante tá cego. Ele passa a mão nos olhos... Tentando ganhar alguma coisa. Rola o Will de novo, mas ele só sai no 20. Continua cego. Gigante 4. Qual que é o 4? O 4 é esse aqui. Ahn... Ele caminha até você, Eleanor. Puff. 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 A clava na mão. E desce com tudo. Eu tenho mais um de dano. Mais um de ataque. Eu tenho high ground, tá? Tá? Eu tenho power attack, coisa do tipo aqui... Não tenho power attack. Não tem sim, tem sim. Vamos marcar power attack aqui. Um golpe vem sobre você. 28 te pega. Não, porque o meu acerto é 31. Ah, tá. Rapaz. Eu tenho mais um de acerto, mas não vai pegar de qualquer forma, né? Não. Ele desce com você, tipo, com muita violência, assim... Puff. Eu até tinha certo, assim, sabe? Mas sua pele é feita de metal. Então, assim, quando... Tira um negócio de cima, tem umas lasquinhas na crava dele. Mas sua pele continua intacta. E ele olha pra clava, assim... URSO MAL! Fez o Gigante 3. Ele caminha até aqui. Ah... Ele tirou um attack portanto dele pra você, viu, Eleanor? Ele tem que passar por você. Tá bom? Uhum. Finalize E. Eita, meu Deus. Ai... Uh, rapaz. Não confirmou? Confirmei. Mas você bateu no Gigante. Ah, deu uma clavada nele. Ele levanta a clava, assim... URSO MAL! URSO MAL! E bate. Dessa vez sem power attack. Ele diz que o urso é... Duro na queda. Agora acerta. Agora é por dano power attack, né? Ah... Caralho? 31 de dano. Uhum. Ele levou uma cravada em você. Acho que deve ter machucado um pouquinho. Ou não. Mas tem um pouquinho. Ah, tem muita vida. Você tem muita vida. É, eu tenho muita vida. Eu tenho 157 vidas. Meu Deus. Talvez, vem Nerd. Jesus, papo. Pra que tudo isso? E um ataque, né? Você chega até aí com a sua... Com a sua... Com a sua... Com a sua adaga. Qual o filme? É 25 a sua deles. E faz um golpe de baixo pra cima com a sua katana. Um... Fazendo um rasgo elétrico na barriga do gigante. Ele fica nem desnorteado com o golpe. Veio desse gigante aqui... Não, mas o cara é que tá morto, né? Só morre. Só vez, Yuri. Ahn... 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 Os gigantes em si, eles lutam bem sem arma? Ahn... 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 Tipo... A arma é mais forte, claro. Mas o slã não é necessariamente fraco. Toque... Beleza. Breeze na arma dele. Doc taca uma vida cheia. Tonto. Certo. E você joga... Em direção dele assim... Uma... Meleca. E ele vai tentar esquivar a sua meleca. Save... Reflexo. E a meleca cai direta na arma dele. Ele já cai na hora? Eu não lembro como funciona mais. Se for no Reflexo, a arma já cai na hora. Agora a blusa vai puxar. E aí... Cai na mão dele, assim... Na armadilha toda a meleca. Da tipo... Escapa da mão dele. Ele leva pra você e fala... Criança má! Criança má! E agora eu me mostro pra cá. Beleza. O outro gigante tá cego ainda. Vamos ver se ele volta a enxergar. Continua cego. Rolou o turno. Uma vez da Mirail. Eu vou... Sai correndo. E eu dou um puno por cima do Vayner. E por baixo das pernas dos gigantes vai ir pro outro lado. Pô rapaz. Rola o Crobatics aí. Eu desci aí. Eu desci. É bonito desci aí. Ó, eu desci pra você passar pela área ameaçada pelo inimigo. Mesmo invisível? Ahn... Verdade, né? Sai invisível. Você consegue... Passar. Consegue passar. Não precisa nem fazer teste. Mas passei que passar sim. É, você tem que passar ainda pra área dele. Não é uma ameaçada. Não, passa sim. Passa sim. Você tá invisível. Tem penalidade. Passou sim. Pode atacar. E você chega por trás e enfia sua cucre nas costas do gigante. Causa um belo dano. Tipo, ele tá... Ele é aquele. Você faz um corte na perna dele. Ele meio que a joelha de dor. Assim... Mas ainda está vivo. Eu... Falto penalidade no ataque dele. Beleza. Só mais nada, Luri. Ok, ele vai morrer. Tem... Esse daqui da frente dos dois ainda tá vivo? Sei lá, muita pouca vida. Mas tá vivo. Beleza. O haste ainda tá funcionando ou não? Tá. Primeiro golpe. Você mata o gigante. Seis ainda. O haste entrou no turno 3. Primeiro... Primeiro golpe. Você mata o gigante. E aí... Ah... Você pode atacar o gigante do lado ali. Se você quiser. Ou de cima. Só que vocês estão enxergando. Beleza. O 20... O 20 você errou. O 24 mais o do rei te acertou. O 38 acertou. O 38 acertou. E você dispara as flechas lá. Uma bate aí na parede e acaba se perdendo. Mas outras acertam ele em cheio. Ele tá bem machucado. Só vez, Eleanor. E agora, ele vai saber por que Eleanor é tão legal. E agora, ele vai saber por que Eleanor é tão legal. Porque eu vou me curar. E ele não pode dar ataque de oportunidade. Porque qualquer maneira que cura vida não gera ataque de oportunidade não do Eleanor. Ele não passa pra frente. Cala pra nas arcanas. Basicamente. É. O gigante nem sabe o que atingiu ele. Bem, ao invés dele... Cara... Ele vai fazer uma coisa engraçada. Ele vai pegar o clube do gigante que morreu. Nisso, ele já tá com ele pra você, Eleanor. Beleza. Acertou. Com o 9 de dano. Agora, ele com o clube na mão, ele te bate. Com esse clube. Na verdade, não. Acho que ele vai bater... Tem cover, né? Porque a Eleanor tá na frente. E ele não tá vendo a Mirai. Vai ser você mesmo, Eleanor. Ele te dá um power attack com tudo que ele tem com o clube dele. Um ataque só porque ele... Usou o central pra pegar o clube. Errou. É, cara. E ele bate no pilar, aí faz um estrago no pilar. Quase derruba o pilar. Mas te erra. Beleza. E agora é que era ele, né? Próxima G é... É morto. O outro que está morto. Ele só morre. Vayner, de sua vez. Eu acho que eu vou tomar um ataque de oportunidade pra andar até aqui. Vai. Ele levanta a clava e bate em você. Com o power attack usando outro turno eu não posso tirar. Mesmo que eu quisesse. E vai acertar. Hum, rapaz. O dano foi baixo. Acho que ele errou. Acertou. 33 acertou. Ele toma 34 acertou. Não, meu iron skin do primeiro combate acabou. Então... Dano foi baixo. 36. 26 aliás. Não, ficou 12 de dano que ficou no... Uhum. Tem para lá. Tem para lá e segurou o Paxton. Beleza. Sua vez, Iori. Ah não, desculpa, Venante. Só não. Pode atacar, pode agir. E eu errei. Você erra. Você vai aí e vai bater no gigante. Mas acaba batendo na pele da unha mais dura. Você não consegue perfurar com a sua katana. Sua vez, Iori. Ah... Aqui embaixo parece que você tá tomando conta. Eu vou só tentar pegar a vilzão lá de cima pra ver. Não tô sensuando. Esse outro aqui também tá cego, cara? Tem dois cegos lá atrás. Tem dois cegos lá atrás. Tem dois cegos lá atrás. Eu só volto pra cá que eu tava muito perto do... 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 Do gigante. Eu fiquei preocupado. Beleza. Mesmo o gigante dois. Ele vai tentar recobrar os seus sentidos. E ele fica cego permanentemente. Ele fica surdo agora. Ele fica no ouvido. E... Agora é a Miraiu. Sua vez. Eu vou aproveitar o resto e eu vou dar um rolezinho. da... Kitsui. Solta. Como tem... 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 Eu não tinha visto que tem outra ali atrás. Meu Deus. Tem é bicho. Ah... Eles estão cegos e você tá invisível. É. Ah... 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 É um famoso... Cega em tiroteio aí. Manda bala. Só que nesse caso é o cego que está tirando. Aliás... Não, espera... Vai ser... É, você acertou. Você confirmou com o seu crítico, eu vou tirar... Vou dar o dane que você deu aqui e tirar 22. Aí vou dar o trip. E... Me a 최co. Ele tá cego e você derrubou o gigante. Na verdade, se eu maturo, eu posso derrubar o gigante? Eu não sei. Pode. Se ele fosse muito grande, eu acho que você não conseguia. Não consegue insistir em penalidade, mas a verdade já tá embutida no... Acho que é menos 2 pra cada... É. Não é tanta coisa, não. E acertou e causou 3 de dano. Acho que você não matou ele, mas ele tá bem machucado. Você veio, deu um power-attack nele, caiu no chão bem machucado e foi... PRAC, levou seu click nele. Tá cego e quase morto. Eu... Dou a penalidade de novo, nos ataques termos. Beleza. Só vai usando a Lurinha. Eu vou dar um passo de ajuste pra frente. E vou... Bater nesse gigante 4 aqui, com o ataque nele. Beleza. Acho que você vai matar uns 2, 4 ou 2, tem essa ligeira impressão. Que bom. Tudo vai depender dos dados, né? Bem, primeiro ataque você matou o gigante. Eu acho. Não, não matou. Ah, eu tenho ainda normal. Pera, pera, pera. Tô louco. Mata pro 5. Mata pro 5. Mata pro 5. Eu cliquei no botão errado. Aí você vira pro lado, apertei uma flecha, PAH! Na cabeça dele atravessa, assim, entra por um olho e sai por trás da cabeça. Ele tá morto. Aí você só vira pro outro gigante e atira. Ele tá... Parece que você errar ele. Pera aí. Ele tá cego e prone. Mas o prone dá bônus pra ele. Prone é bônus contra... Deixa eu colocar que ele tá prone aqui. Vamos ver a CA dele. Desculpe. Valeu. Prone, prone. Desculpe. Desculpe. Mais 4 de AC contra a Ranger. Uhum. Tudo bem. Tudo bem. Ele tá cego também. Então, se a dele está... É. Pode ver se ele tá cego não pra CA. Desculpe. Ele é 22. Então é 22. Serrou o 17. Serrou os outros tiros nele. Não foi 20. O 22 também não pega. Beleza. Desculpe. Ai, santa louca. Não tem problema. Só vez, Elinor. É de nível 1. A gente tem bastante recurso. Vamos por lá aqui, né? Você pode pegar 6 com o tempo horário, tá? Seis, né? Seis. Tem que ser o passo da cura. Seis. Beleza. Vamos dar um próximo aqui. É a vez do gigante que tá cego. E ele continua cego. E ele continua cego. Sua vez, Vaynerd. Eu ando até aqui e bato no gigante que tá no chão. Assim, se encolhando todo. Nenhum gigante cego foi, de fato, machucado durante suas filmagens, tá, gente? Isso, basicamente, foi aí. Tipo, a gente fez um corte no pescoço dele e matou ele sem muita dificuldade. Só vez, Elinor. Só vez, Elinor. Ah, eu ando pra lá e no caminho eu saco a minha varinha de missile mágico. E eu ataco no outro missile mágico que tá ali em cima. E você manda um missile mágico no outro gigante. 20 de dano. Isso. Eita. 20 magics solo nele e explodem ele. Rolou o turno, a vez da Mirail. Eu vou lá cortar os tendões dele também. Já não dá. Você acerta, causa um belo dano. Vamos lá, derrubar esse menino. Foi quanto trip? Foi baixo dessa vez. Quanto? 20, né? Capaz de dar trip nele, deixa eu ver aqui. Cheques, saves, defences. É 27. É, valeu. Então eu só dei o primeiro corte. Zandaluri que agradece isso. Ah, é verdade. Desculpe, Zandaluri. Sem problema não. Só vez, Zandaluri. O cara continua no chão? O outro morreu já. Tem um gigante lá atrás que a Mariah acaba de bater. É, ele tá em pé. Ele tá em pé. Ele tá em pé. E vou dar um tirinho. Você anda aí e dispara uma flechada nele. Eu acho temático um pouco. A Mirail realmente parece ser invisível pra mim. Ela tá na sombra, não tem visão pra ela. Você acerta, causa 15 de dano. Ela pode estar atrás de você. Ele no urso, a vez. Ele no urso, a vez. É. Nossa. Chega aí e você erra. Você bate com essa Morning Star do lado. E erra ele. E eu acho que agora é a vez dele. Cara, ele vai tentar atacar alguém aí. Tipo, um ele ataca a Mirail. Dois, até aquele Elinor. Que esse aqui tá mais ou menos aí por perto. Então, um Mirail e dois Elinor. Pera aí. Um Mirail. Ele tem menos. Ele tá invisível. Então, vai ter 50% ainda de erro. E ele tem menos 4. Deixa eu rolar um ataque aqui antes de mais nada. Eu levanto aqui de clube. Cara, ele tá... Ele acha que não vai dar certo. Ele dá um power attack. Menos 4. Você acerta ainda, C.A.? Eu tenho mais 6. Então é 27. Aí... Eu tenho que ver se tem uma penalidade pela invisibilidade em si. Ele tá cego. Acaba... Dando na mesma. Já tá marcado nele porque ele tá cego ali. Ah, tá. Entendi. Entendi. Então eu acho que ele acerta, né? O Mirail e 27. Exato. Alto ou baixo? Alto. Acerta. 33 de dano. Nossa senhora. Foi um golpe de sorte. Literalmente, foi um golpe de sorte. Ele... Só balança a clave assim meio sem saber o que tá fazendo. E acerta a Mirail no meio do caminho. O Vayner de sua vez. Passinho pra frente pro ataque. A gente vê um 20 ali em alguma coisa. Nossa senhora. Você deu dois críticos. Eu acho que o segundo você não confirmou. Mas o primeiro já mata ele. Eu acho. É. Dá um golpe aí. Tipo ascendente do dragão. Sabe? Com sua katana. Faz um corte no peito dele. Bonito assim. Ele abre em sangue. Ah. Qual é o nome do golpe? A Macaqueira do Rio no Rimec. A Macaqueira do Rio no Rio no Rimec. Muito obrigado. Ai. Morto no chão. Que ódio gente. O que é que eu ia trazer isso? Agora tudo vai ser a Macaqueira do Rio no Rimec. Sempre foi mariana. Sempre foi. Eu só achar o gigante que tá aqui, tem que marcar ele como morto, esse aqui. Beleza, eu não gosto desse ciclo de marcar como morto, eu acho meio ruim de achar. Beleza, e o combate acaba. Tipo, vocês olham em volta e corpos de Onis, de Onis não, de Robi-Goblins e corpos gigantes caídos pelo chão. Tipo, é uma cena de carnificina digna de Tarantino, sabe? Ah, a Mirai falou assim, obrigado menino por esse poder, mas eu acho que no final das contas eu terminei ficando confiante demais. Tomarei mais cuidado da próxima vez. Ah, o importante é que você cortou eles bastante, eu nem vi, aliás, eu vi, mas finge que eu não vi. E tudo bem Mirai, a gente tá aqui pra te dar apoio também. Tapia nas costas do Mirai. Dez anos de terapia, se tapia nas costas. Ah, não é? Para, então. A Mirai não tá acostumada com isso de atrapalhar em grupos. Ela pode ser a raposa, mas ela é o... O Sasuke. Beleza. Eles podem lutear e pode lhe fazer depois se quiserem, não explico isso agora não, para lhe fazer depois da que acaba a sessão. Eu só queria que vocês abrissem as próximas portas. Tem tantas portas. Todas elas? Ah, eu já vou adiantar pra vocês, até que debaixo não dá em nada. Mas abre aí de cima, debaixo não é... Vê com essa saída. Eu olho a armadilha, tá? Só pra constar. Nossa, tipo... Não tá abrindo as portas, sem muitos problemas, eu imagino que a gente tá fazendo isso. E é basicamente uma pequena sala com uma outra porta. Tem um monte de bicho aqui. Quando vocês abrem aí, eu vou descrever o que vocês veem. Aqui embaixo, onde a Lula está vendo... Eu tô enganchado, papai. Eu fui andando feliz que achei que tinha quatro minutos. Corpos desmembrados, alguns dos quais parecem ter morrido enquanto eram atormentados, pevessem as paredes deste longo corredor em arco, em meio a entalhas de figuras de tortura e angústia. Não, cara, é um corredor de corpos aqui embaixo, sabe? Tipo, enorme. Vai até onde a vista alcança. E... Vocês também veem, mas aqui em cima... O corredor termina em uma plataforma de pedra situado acima de uma grande caverna. Uma escada de madeira de aparência instável desce a plataforma até o chão de pedra. O rugido avassalador de uma cachoeira leste ecoa para a enorme câmera. Podem todo mundo subir aqui para a B8? Vocês não estão vendo o que é B8, né? Vocês podem subir aqui em cima. Eu tô preso. Tá preso? Como você vai parar aí, Minai? Eu não sei. Eu sou ninja. Supostamente, vocês devem estar ouvindo aqui em cima um barulho de cachoeira. Então... Beleza. Tem uma cachoeira. Tem uma cachoeira aqui embaixo. Certo? E... Aqui pra frente vocês veem o que parece ser um acampamento, Roby Goblin. Peraí, esse aqui já foi. Não é esse aqui não. Ah. Estranhas cabanas construídas com vários detritos ocupam o chão desta vasta caverna natural. Uma grande cachoeira cai em uma piscina ao longo da parede norte, enquanto um poço profundo atravessa a porção sul da caverna, conectada por dois arcos de pedra. Essa câmara é tão grande que uma pequena fontes de pedra foi construída ao longe, na escuridão, ao sul. Rochas sem caídas cobram o chão da caverna, em uma profusão de excrementos de animais e fundos. Então, cara, tem uma cachoeira aqui em cima. E aqui embaixo tem o que parece ser um acampamento de Roby Goblins. E tem um monte, um monte, um monte de porcos ali, tipo, se virando em seu local. Eles andam sobre os projetos e sobre o próprio estrum que eles trafizeram. Cara, é um acampamento. Tá cheio de Roby Goblins aqui. Mas, por meio que deu ser meia-noite em Brasília, paramos por aqui. Muito obrigado aí que nos acompanhou hoje. Obrigado a todo mundo que tá aqui vendo a gente hoje, tanto na Twitch quanto no YouTube. E continuamos daqui, acho que uma ou duas semanas, se tudo correr bem. E valeu aí, pessoal. Obrigadão. Boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Boa noite.